Uma coisa que a gente acaba vendo muito é aquela coisa, sabe? Vocês certamente já ouviram isso. Ah, vai no McDonald's e pede Coca Light. Sabe essa coisa? Ah, vai no McDonald's, mas aí está pedindo suco de laranja. Agora pede logo a Coca-Cola e ainda pede o Sundae depois. E não precisa. Isso não é um pensamento que faz muito sentido quando você vai ver na prática. Se você vai no McDonald's e puder pedir um suco de laranja, é melhor do que a Coca. A que a gente às vezes acha que, já que eu já estou ruim mesmo, deixa eu ir lá no fundão. E acha que o tempo de retorno do fundão é o mesmo. A que às vezes não é. É, eu comparo a saúde com conta bancária. Então tem paciente que fala, mas aí eu nunca mais vou poder comer um McDonald's. Eu falo assim, ó, pensa que você está agora no vermelho da conta bancária. Então, dá para você ir no shopping e gastar? Dá, mas os juros vão comer ainda mais. Então assim, dá um tempo. Porque tem gente que entra, tem esse pensamento de saúde e fala assim, mas nossa, nunca mais. E às vezes a pessoa não começa a melhorar hábitos de vida porque ela acha que nunca mais ela vai poder comer um negocinho diferente. Ou dormir um pouco mais tarde. Eu falo, cara, é igual conta bancária. Mas hoje você está chegando no vermelho. Não dá para você dar um rolezinho no shopping. Tipo, segura a onda. Fica em casa um pouco. Faz. Junta. Chega no zero a zero. Acumula um pouco de dinheiro para poder dar uma volta no shopping. Para se for gastar, não entrar no negativão. E os juros vão bombar em cima de você. Ah, que louco. Eu tenho algumas pacientes, crianças, de diabetes com 1. Aham. Eu fiz isso. Aham. E aí a criança que vinha de uma rotina, é disponível de testes de saúde. É. Isso não pode, já é tudo nada. Estava ali. Aí eu também vou mostrar para ele, se cuidar, porque é muito importante que ele entenda. E eu já falo para o meu irmão e eu vejo ele, se ele não apontou tudo, é um prazo, é um modificado, é um prazo, 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 é um prazo. Isso é um prazo, né, a gente vai cuidar, só vai colocar a comida pra isso, mas hoje a vez você não consegue colocar, né, ele escolheu o lobo, 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 o lobo. É, porque quando você põe uma restrição e a pessoa já imagina assim, puta, mas nunca vou, então eu nem vou começar esse negócio, entendeu? E às vezes se você começar meio mais no equilíbrio, a pessoa engata e depois até desencana e fala, meu, nunca mais quero ir no shopping. É, a realidade, eu acho que... Tudo ou nada que o Caio falou acontece muito na nutrição, né? Ou faz tudo ou não faz nada. É isso, eu acho que a realidade, ela... Ela sempre ganha da teoria, né? Tipo, a gente brinca que a teoria na prática é outra, né? É, e o jogo de cintura que vocês têm que ter e que a gente tem que ter como ser humano também é pra entender. Mas eu acho que existe muito esse comportamento de sim ou não. Você tá fazendo? Tô. Se eu tô fazendo médio ou não, tô fazendo. Então, eu tava falando pra vocês dessa minha aluna, né? Que ela falou, cara, eu tô ferrado e tal. E eu perguntei pra ela, se você pudesse, assim, pensar quanto, quão ferrada tá a sua saúde? Ela falou, ah, Matheus, eu acho que eu tô 50% ferrado. O que nem é realista, na verdade, porque ninguém tá 50% ferrado. Tem um dado muito impactante pra mim de recuperação de saúde, como a nossa saúde é um negócio muito incrível, assim. É, não sei se vocês sabem disso, mas estatisticamente, depois que você parou de fumar, um fumante que fumou durante muitos anos, 15 anos depois de fumar, o risco dele de ter um câncer de pulmão é igual a uma pessoa que nunca fumou. É, se você parar de fumar, se fumou durante anos, parou de fumar, 15 anos depois de parar de fumar, o seu corpo tem o mesmo risco de ter um câncer de pulmão do que uma pessoa que, como eu, que nunca botou um cigarro na boca, por exemplo. O que que isso deveria ser chocante pra vocês? O fato de que o nosso corpo, ele tem tipo um sistema autolimpante bizarro. É tipo assim, o fumante, o corpo dele, tava o tempo inteiro tentando botar aquele piche pra fora. Só que a pessoa botava outro cigarro na boca. No momento que a pessoa saiu da frente, e parou de fazer besteira, o corpo meio que foi encontrando uma autorregulação muito impressionante, muito divina, assim, sabe? Tipo, o corpo, ele encontra um equilíbrio de saúde, ele tende à saúde, ele não tende à doença, ele quer ficar saudável. Só que a gente também empilha, né? E aí chegou uma hora que o corpo não aguenta, ele não tem como fazer, né? Ele não consegue, ele não dá conta, porque é muito, ele tá muito atolado embaixo. Mas assim, você fica 10 anos atolada com a cabeça dentro d'água. Quando você tira o problema que você tava enfrentando a vida inteira, cara, às vezes em uma semana, duas semanas, o corpo, ele melhora. É louco como ele melhora. Porque você não tá fazendo nada pra ele melhorar, você só tá deixando de fazer uma coisa que piorava. Então eu virei pra essa minha aluna, e eu, né, perguntei pra ela, quão mal, né, quão doente você tá? Ela falou 50%. Eu sei pela minha prática que ninguém tá doente 50%. A maioria dos meus pacientes chegam, às vezes, muito mal. E é tipo coisa de 15% que não tá legal no corpo da pessoa. O sistema digestivo funciona, o respiratório funciona, o urinário funciona, o neurológico funciona, e a pessoa tem um problema de pele. E aí você, a pessoa tá acostumada com aquilo, ela acha que aquilo é um monstro. Mas na verdade não é. Você muda a alimentação, melhora o estilo de vida, e às vezes dá uma virada no quadro da pessoa, muito rápido, assim, né? A pessoa achava que ela não ia ter como sair daquilo, e a virada é muito rápida. A gente tem no Vida Veda um grupo de estudos de casos clínicos. A gente se encontra uma vez por mês pra discutir caso, né, dentro da comunidade do VV. E a gente tá no caso 42. E a gente já viu, tipo, retocolite ulcerativa, esclerose lateral amiotrófica, tipo, uma galera que eu vejo na clínica, porque o pessoal, quando chega em mim, é tudo paciente bem difícil de tratar. É sempre assim, cheguei num ponto que eu não sei mais o que fazer, vou mandar pra esse maluco que estou na Índia. Então, os meus amigos que são médicos... Sempre a última opção. É sempre a última opção. Então, liga pra mim uma amiga minha que é neuro, que fala assim, então, não temos mais nada da Neurologia Moderna pra fazer. Você tem alguma coisa aí? Manda pra cá e vamos ver. E aí eu trago nesse grupo de estudos. Teve um caso de um paciente de retocolite ulcerativa, que é isso, retocolite ulcerativa, ele não tem mais o que fazer, nenhum médico trata, o cara estava em licença da faculdade, um acadêmico e tal, sem nenhuma expectativa, sem conseguir trabalhar, sem fazer nada, é diarreia e sangue. É só isso que acontece. A gente fez um acompanhamento, sem brincadeira, dois meses depois, e ele falava, cara, eu não sei o que você fez, mas foi um milagre. Eu não fiz nada, eu só melhorei a alimentação e o estilo de vida. Eu não passei uma cápsula, eu não mandei ele pra Índia. Foi só mexer. Tipo assim, cara, você está fazendo umas três coisas aqui que não... Você não dorme direito, seu corpo não vai regenerar. Você não come direito, você vai ficar empilhando o problema. Você tem uma doença que é digestiva, e o seu comportamento alimentar é uma porcaria. Então, a gente tem que melhorar o comportamento alimentar. Ele veio no grupo de estudos dar um depoimento na frente dos alunos todos e eu fiz isso como surpresa para os alunos. Eu falei, hoje vocês vão ter uma surpresa. A gente discutiu o caso, eles dão as sugestões do que vocês fariam e no final eu falo, olha, o que eu fiz foi isso aqui. E, inclusive, ele está aqui com a gente para ele dar o depoimento dele, porque ele queria. Ele falou, cara, eu posso falar com as pessoas sobre isso? Todo mundo tinha que saber dessa parada. E ele comentando. E ele era muito cético, acadêmico, de faculdade, doutorado e tal. E ele chegou, tipo, cara, eu não acredito em nada dessas coisas, mas funcionou. Tipo, eu estou muito bem. Sabe? E ele nem estava fazendo tudo o que eu mandei, porque é isso. Tipo, não dá. Ele falou, cara, isso aqui eu não vou, eu não vou parar meu churrasquinho, porque isso aqui também não. Eu falei, pô, tu fez 40% do que eu mandei e está se sentindo melhor. Imagina se você fizesse 100%. E aí, essa minha aluna dos 50%, eu falei para ela assim, a primeira pergunta que eu fiz foi, quanto ferrada você acha que você está, né? 50%. Tá. Quanto tempo você me dá para a gente melhorar? Porque eu sou um médico meio esquisito, eu faço umas perguntas também que as pessoas não estão acostumadas, né? Ela falou, quanto tempo você tem para melhorar? E ela, tipo, olhou para mim com uma cara, aí ela não sabia responder, eu falei, há quanto tempo você está mal? Ela, ah, Matheus, eu estou mal há 10, 20 anos. O que você está disposto a fazer para melhorar? Qualquer coisa. A maioria dos meus pacientes diz que é qualquer coisa. Aí eu gosto porque eu boto testar, né? Eu tenho um paciente, uma vez, que falou para mim assim, Matheus, eu estou tão mal que se você me mandar correr pelado na Nossa Senhora de Copacabana, eu corro. Aí eu falei, beleza. Aí eu passei dois de vez de casa para ele e ele falou assim, não, não, calma aí, mas isso aí é meio radical demais, né? Eu, pô, cara, cinco minutos atrás você correria pelado na Nossa Senhora de Copacabana, agora é para tirar o queijo, Minas, e você não quer? Sabe, tipo, e aí eu perguntei para ela, pô, você está ferrado há 20 anos, e ela falou, você está disposta aqui? Ela está disposta a qualquer coisa. Eu falei, quanto tempo você me dá para a gente melhorar esse processo? Que é uma pergunta, vale a pena vocês responderem para vocês assim, ou pensarem com o paciente, quanto tempo você, em quanto tempo você quer ver isso? Porque a gente está numa era que parece que é tudo para anteontem, né? Então, a transformação do Instagram, ah, Matheus, eu quero para a semana que vem, mas como é? Tu está doente há 20 anos, você tem uma doença crônica, crônica, crônus, crônus é tempo, você ficou doente em 20 anos, quer que eu recupere você em uma semana, e ainda é minha responsabilidade? Não, 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 vamos reajustar isso aqui, a responsabilidade é compartilhada, é mais sua do que minha, e você não vai recuperar uma doença de 20 anos em uma semana, quanto tempo você me dá? Ela que estava disposta a tudo, ela falou, dois anos? que eu pensei, é pouco, né? 20 anos doente, você quer que eu recupere em dois anos? É 10% do tempo que você está doente, você está me dando, mas tudo bem, eu aceito o seu desafio. 50% em dois anos, se você está 50% doente, vamos melhorar isso em dois anos. Quantos meses tem 50 em dois anos? E ela meio travou, ela estava meio nervosa, ela, não sei fazer essa matemática, vamos devagar, 12 meses por ano, dois anos, 24, 50% em 24 meses, dá quantos por cento por mês? Não sei fazer essa conta, falei, uns 2%, 10%, quanto é? 50% dividido por 24, dá 2% por mês. Quanto por cento por semana? 0,5% por semana? 0,5% por semana. Eu falei para ela, se você melhorar 0,5% por semana, continuamente durante 24 semanas, você bate 50% por causa dos juros compostos. Matemática não é redondinha, mas tem o efeito dos juros compostos aí. Você acha que você consegue assumir um compromisso com você e comigo, aqui, num grupo, num grupão, que você agora, toda semana, vai começar a semana dizendo assim, o que eu posso melhorar 0,5% essa semana? Ela falou, pô, beleza, então vamos embora. É só matemática. 0,5%, quem aqui não consegue melhorar 0,5% em uma semana? Não ferra. É tipo um florete de brócolis a mais que você vai comer. Eu não estou falando para a pessoa virar vegana, maratonista, mudar de time de futebol e votar no partido que ela não gosta. Não é isso, entendeu? Eu estou falando para a pessoa 0,5% por semana, de maneira continua durante 2 anos, para uma saúde que está há 20 anos ferrada, você está no lucro, e eu não estou te cobrando nada, eu não estou te vendendo um suplemento nem nada disso. E ela falou, cara, faz muito sentido. Matemática é infalível. Nessas questões de saúde, é muito interessante porque, por exemplo, um motoqueiro, pum, capotou, abriu uma lapona aqui, chega no pronto-socorro, qual que é o procedimento? Sutura, né? Só que, quem aplicou a sutura, curou o processo ali, ele só aproximou as bordas. Quem que cura a lapona que foi? Foi o corpo. O corpo, essa capacidade, né, de autorregulação, o corpo que cicatriza. o médico, o profissional de saúde, só aproxima a borda. E aí, isso é interessante que a gente fala que isso acontece no corpo, mas a gente desencana disso, né? Fala, não, o corpo tem a inteligência de entrar em equilíbrio, em estado de saúde de novo, mas a gente tem que facilitar isso pra ele, senão ele não vai, senão não vai, né? Isso a gente estuda bastante na minha formação de psicoterapia assistida com psicodélicos, porque trauma é uma coisa que as pessoas desencana, né? Fala, puta, a pessoa foi traumatizada, falando de coisas de violência e tudo mais. Os pacientes que são atendidos, né, na minha formação, são americanos, que é o pessoal de pós-guerra. O pessoal que voltou do Iraque, do Vietnã, aqueles traumas que todo mundo fala, não, desencana que essa pessoa vai ser traumatizada pra sempre. Não. Eles fazem trabalhos em que a pessoa recebe o tratamento, né, com as substâncias psicodélicas, e eles não têm nenhuma terapia muito específica, assim, eles falam, deixa que essa substância só dão suporte, pra pessoa revisitar aquele processo, com outro nível de consciência e pronto. Até mentalmente, a nossa saúde mental, ela tem a capacidade de se curar, né? Que eles chamam de inner healer, esse curador, a gente tem um curador interno. A gente só tem que abrir espaço pra esse negócio funcionar. E a base disso é um estilo de vida, ou uma outra terapia pontual. É que daí vem essa questão, né, de tecnologia, não, a gente precisa começar a operar por robótica. Não, ótimo, se o robô operar melhor que a mão humana, beleza, opera com o robô. Mas, às vezes, é muito mais fácil do que isso. E muito mais de graça, né? Você ia trazer algumas coisas de sono, pra gente arrematar o sono e depois passar pra alimentação? Bom, aqui, rapidinho, só pra essa introdução, então, os portugueses iam pras Índias, né, pessoal? A gente aprende nas aulas de história. Ah, iam buscar especiarias. Vocês acham que eles passavam esse rolê todo de Portugal até a Índia buscar tempero de comida? Eles iam estudar medicina, né? Iam buscar remédio, não era temperinho de comida. E aí, ó, Ayurveda em Harvard, nos centros mais importantes dos Estados Unidos, o número de pesquisas, né, com a Ayurveda aumentando bastante. A questão do modelo médico, o que o Matheus falou de cirurgia, então, a Ayurveda tem cirurgia, esse que é o Sushruta, né? Então, aqui é uma introduçãozinha rápida. A questão do estilo de vida, né? Grandes universidades falando da importância da medicina integrativa no estilo de vida. Essa é da Duke University, que é uma das mais importantes. E aí, do sono, um dos textos clássicos que o Matheus falou, e aí, no capítulo 2, o primeiro verso, que é sobre o estilo de vida, a rotina de vida, ele fala, pessoa saudável levanta cedo, né? O Brahma Muhurta é um momento do dia que é de manhã cedo, né? Para proteger a sua vida. E aqui, alguns estudos científicos mostrando em que o ciclo circadiano tem que ser um dos objetivos mesmo para o ciclo circadiano, essa questão de acordar, de aproveitar o dia e dormir à noite. Isso, muitas vezes, é o objetivo para o corpo entrar no estado de novo de equilíbrio. Esse aproximar a borda para o processo terapêutico acontecer, muitas vezes, o objetivo é simplesmente esse. É ajustar a questão de dormir mais cedo e acordar mais cedo. Isso é para as pessoas de casa poderem dizer também. Esse é um artigo de 2021. Aqui, um outro mostrando como que o sono pode ter relação com o câncer. Então, o que essa questão de dormir tarde gera? Gera a base, na verdade, de muitos processos de adoecimento. Dormir tarde e acordar tarde, ou dormir tarde e acordar muito cedo e não ter o tempo certo de sono, aumenta o estresse oxidativo do corpo. E aumentando o estresse oxidativo, aumenta os processos inflamatórios. E essa inflamação vai piorar o que a pessoa já tiver do mais frágil no sistema. Se a pessoa tem um problema autoimune, vai aumentar a produção de anticorpos, vai piorar a doença. Se a questão é a pressão arterial, vai piorar a pressão. Se for a diabetes, colesterol. Não importa o que acontece, se aumentou o estresse oxidativo, aumentou a inflamação, independente do que a pessoa tiver de doença, vai piorar. E, muitas vezes, o processo é, como até o Matheus falou, essas células de defesa, essas natural killers, se o estresse oxidativo aumenta, a inflamação aumenta, essa natural killer não consegue agir e ela é o nosso sistema de defesa. Ela não identifica as células tumorais, não mata a célula tumoral e aí começa o gatilho para começar algum tipo de câncer. Ou, às vezes, esses radicais livres são característicos do estresse oxidativo, o excesso deles, diz que você não tem antioxidantes suficientes para neutralizar isso, ficar um balanço. Aí, quando é um balanço negativo, é o estresse oxidativo. Esses radicais, eles podem lesar membranas e também o material genético. Então, também, por um lado, seu sistema imunológico deficiente não consegue rastrear e, ao mesmo tempo, também, você correndo mais riscos de mutações em regiões do seu material genético perigosas, tipo proliferação celular, coisas assim. Então, são vários mecanismos que isso pode acontecer. É, tanto essa espécie de reativa de oxigênio pode destruir um gene protetor, como ele pode ativar um gene que é mais proliferativo. Aí, esse artigo científico mostrando também relação do ciclo circadiano com sepse, sepse, essa questão de infecção generalizada, distúrbios obstrutivos crônicos respiratórios, apneia do sono e também câncer. E hoje, olha que interessante, né? O Matheus falou do GH, vários hormônios que são liberados à noite para a questão de massa muscular, mas hoje, sabe-se até da massa óssea. Então, muitas mulheres próximas da idade da menopausa, na menopausa, começam a ficar preocupadas, ah, eu tenho que tomar cálcio, vitamina D, isso, aquilo. Então, sempre pensando, né? No suplemento, em coisas caras. Mas, olha, o sono como um processo importante na regulação da massa óssea, que muitas vezes é esquecido dentro desse cuidado em saúde. E aí, olha que interessante, né? Essa questão do distúrbio do sono vai gerar alteração, então, do ritmo do ciclo circadiano e desequilibrando toda a homeostase, né? Aumentando, então, doenças inflamatórias, distúrbios metabólicos e aumentando os riscos de fratura. E esse trabalho, ele é bem recente, ó, junho de 2022, relacionando os distúrbios de sono com infertilidade, câncer, doença autoimune, doença psiquiátrica, doença cardiovascular, síndrome metabólica, isso é, não é o que está no posto de saúde todo dia, não é a verdadeira pandemia essa aqui? E, então, trabalhos científicos recentes mostrando que a gente tem que intervir, tem que perguntar como está o sono do paciente e orientar, né, as medidas de higiene do sono. Ali, também, trabalho mostrando aumento de risco de doenças neurológicas, doenças respiratórias, de dor, é ver que o quadradinho de dor está bem grande, então, paciente com dor crônica também é enxurrada, no posto de saúde, doenças gastrointestinais, depressão e até aumento de risco de suicídio relacionado a sono ruim. Então, assim, a gente já acorda mal um dia, já é um dia um pouco arrastado. Se a pessoa tem um distúrbio crônico do sono, você vai entrando nesse processo de aumentar o risco de doenças psiquiátricas, vai aumentando a depressão, vai aumentando... e chega a aumentar risco de suicídio. Então, aqui, aquelas são meta-análises, então, o que a medicina moderna tem de maior nível de evidência, o que a gente tem? Aumento de risco de mortalidade, de diabetes, de hipertensão, tudo que está dessa linha para a direita, quer dizer, aumenta o risco. E isso é uma meta-análise. Isso é, são vários trabalhos científicos que juntos eles fizeram essa estatística e olha que não tem nada para o lado esquerdo. está tudo para o lado direito. Então, realmente, aumenta risco de mortalidade por todas as causas, aumenta risco de diabetes, aumenta risco de hipertensão, doenças cardiovasculares, AVC, doença coronária, obesidade. Então, assim, puxado, né? Não dar valor e não orientar medidas de um sono adequado, às vezes a gente está vacilando e chega paciente hipertenso ou anti-hipertensivo. Ah, chega paciente diabético, só dá, né, a parte da alimentação, dá o hipoglicemiante, mas e o sono? A gente tem que fazer essa pergunta, tem que avaliar e tem que cuidar do sono que são medidas gratuitas, né? Toda essa questão só de uma higiene do sono que às vezes é difícil de implementar, mas, gente, é o caminho ainda. Vamos falar um pouquinho de alimentação, então. não sei se você quer passar alguma coisa. Deixa para o final também. Para o finalzinho? É. Legal. Bru, você está bem assim? Ou quer microfone? Como é que você está? Não, estou bem. Se tiverem dúvidas também durante, a gente estava conversando sobre o que falar e o Matheus trouxe três pontos bem importantes, né? A qualidade da nossa alimentação. Hoje, muitas pessoas se alimentam de alimentos que não são alimentos, né? São produtos alimentícios. Quer dizer, assim, cada vez mais. Você vai comprar um produto achando que é algo que vai ver é, tipo, totalmente formulado. Então, a primeira coisa, isso também está na pirâmide, é sempre preferência para alimentos de verdade. Quanto mais alimentos in natura, melhor. E pensando até antes disso, porque seu corpo vai saber identificar o que é isso, né? É alimento, ele vai nutrir. Os alimentos, quando bem digeridos, eles vão se tornar quem você é. Muito louco pensar nisso, né? E viram seus tecidos. Então, você precisa olhar muito que tipo de alimentação que você tem. O que isso vai se tornar sua matéria-prima. Para que você realize as suas funções com presença, com alegria, com qualidade de vida. Observar bem de onde vem o alimento que você consome também. Então, dá sempre preferência para alimentos sazonais, né? para alimentos orgânicos sempre que possível, né? Procure em feiras orgânicas. Que a gente sabe também que o sistema de agricultura, né? Se você vai em lugares comuns, muito dificilmente você vai achar tão fácil assim alimentos orgânicos. E a gente sabe que os agrotóxicos, eles têm muitas relações com vários processos de adoecimento também. Então, porque o seu corpo tem que ficar fazendo o processo sempre de colocar para fora aquele veneno. Sempre colocar para fora aquele veneno. É algo também relativamente recente, né? O uso de agrotóxicos. Mas já tem vários artigos, vários estudos comprovando a relação com diversos venenos, né? inclusive câncer, infertilidade, autismo, etc, etc, etc. Então, valorize os pequenos produtores também, porque você vai fazer parte de uma cadeia benéfica, né? Não só para você, como para o meio em que você vive. Então, a alimentação também deve ser levada em conta, assim, isso vai ser bom para o meio em que eu vivo? Para o planeta? Isso vai ser bom e sim, pode ter certeza que vai ser ótimo esse tipo de alimentação para você. Então, a quantidade também é um fator que a gente tem que levar em consideração. Porque, muitas vezes, se você come a mais ou come em excesso, a maioria das doenças inclusive vem por isso, né? Por excesso de alimentação. não é muito louco? Porque a gente evoluiu muito na escassez. Nossa história de vida do homem foi, assim, super parto, ter comida desde a hora que você começa o seu dia. Então, você geneticamente mesmo se adaptou a um ambiente mais escasso de alimento. Ou seja, a gente tem mais doenças por excesso de alimentação tanto em relação ao vôo quanto ao fracionamento. Então, isso também é um mito que se tem sobre a nutrição e hoje eles veem que não é bem assim e ficam comendo a cada duas horas. Porque nosso corpo ele inflama muito mais fácil com o excesso de alimentação. O descanso digestivo é extremamente necessário. Ou seja, se alimentar, você sente realmente que está com fome. Por que eu deveria passar por cima dessa minha percepção? é uma agressão contra si próprio, né? Também. Então, também, eu falo que a não violência começa consigo, né? Ou, assim, preste atenção, estou com fome? Beleza, vou comer. Se você tem fome, você não tem nenhum desejo específico por alimento. Geralmente, você quer matar a sua fome. Não quer assim, estou com fome de sorvete. Então, começa também a trazer essas percepções do que é fome real e o que não é. Se você tem o hábito de ficar beliscando ao longo do dia, de sempre comer a mais do que está satisfeito, você vai perdendo esse discernimento de identificar o quanto você está com fome, o quanto é fome de verdade e o que não é, o quanto está satisfeito. Mas isso é um mecanismo que você consegue completamente retornar. Essa percepção, você consegue voltar essa regulação, que é uma questão até de hormônios. Para isso, você precisa fazer a sua alimentação com tranquilidade, ativar esse observador interno, para tudo na vida. O Caio vai falar bastante hoje, que tem tudo a ver. Então, quando você está mais presente no seu corpo, observando os seus processos, inclusive digestivo, você consegue entender quando é fome real e quando não é. Nem tudo a gente precisa preencher, um vazio ou uma angústia com comida. Eu sei que a nutrição é extremamente afetiva e deve ser. Foi a primeira coisa que a gente fez quando nasceu, foi ir para o seio da nossa mãe, pelo menos a maioria das pessoas. Isso vem com muito amor. A nutrição realmente é muito amorosa. Mas se você tem algum desconforto emocional, isso também tem relação com o silêncio. se você sempre tem o hábito de preencher esse desconforto comendo qualquer coisa, isso não vai te levar a lugar algum. Porque depois, o seu estado de consciência, você fica todo emposinado, que não era fome de verdade, era só ansiedade, alguma coisa assim. E aí, isso vai te inflamando cada vez mais, sobrecarregando seus tecidos. E cada vez mais, você fica nesse ciclo vicioso. e a isso, enfim, só vai prejudicando a sua saúde a longo prazo. Então, trazer essa percepção da auto-observação da fome e da saciedade, algum desconforto emocional, como você poderia suprir isso com acolhimento e não com rigidez, que é muito importante também, e de outras maneiras, que não só comendo qualquer coisa. De repente, você fazer um chazinho, fazer um relaxamento, alguns alongamentos, isso poderia proficiar um bem-estar pra você sem ter que abrir aquele pacote de bolacha ou comer um pedaço de bolo, entendeu? Então, a quantidade é algo muito importante. O ideal, por exemplo, é que você acorde, você comece o seu dia já observando como que está a sua fome ou a sua não-fome. Como é que você está? Observa. como foram os aspectos das suas fezes, da sua urina. E ali, o seu corpo já vai te dando os sinais de como você está, se você está apta a ter um dia, assim, de uma digestão mais forte ou se está meio esquisito. Mas, de qualquer maneira, o primeiro momento do dia, que é logo cedo, a nossa potência digestiva não está ainda tinindo. A Ayurveda fala muito isso, a gente acompanha muito o sol. O sol é o nosso sol interior também, é uma representação. Quanto mais, assim, na nossa cabeça está o sol, mais brilhando está o nosso sol, que é o nosso fogo digestivo. E aí, se ele está mais potente, você tem mais condição de digerir a comida, mais fome de verdade você vai ter. Só que logo cedo, ainda não está tinindo, o sol está começando. Então, nesse momento, você deveria reservar para se observar e fazer medidas de autocuidado, de auto-observação, fazer um chazinho. É o momento que a gente começa a dar lenha para a nossa fogueira, porque ela está fraquinha ainda e a ideia é que ela comece a melhorar. Se o nosso fogo digestivo não está na quantidade ideal, a chance da gente não digerir bem ao longo do dia é maior. e proibir a nossa saúde, o centro da nossa saúde está no nosso fogo digestivo, na nossa capacidade digestiva. Quando a gente não digere bem, todos os processos de adoecimento começam ali. Quer complementar alguma coisa? Não, eu acho maravilhoso isso do que a Gru está falando. A gente estava conversando, eu sempre falo isso nos pacientes, quando o assunto é a alimentação, tem três fatores que a gente tem que olhar e eles são paralelos um ao outro. Então, a gente tem que olhar para a qualidade do que a pessoa está comendo, a gente tem que olhar para a quantidade do que a pessoa está comendo e a gente tem que olhar para a frequência com que a pessoa está comendo. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, mas eu como ótimo, minha alimentação é melhor que eu conheço, todo mundo que eu conheço come pior do que eu. Ela está falando de qualidade e qualidade não é o único elemento. Você pode comer uma quantidade errada de um alimento saudável e isso não ser bom para você também. Você pode comer a quantidade ok de um alimento que faz mal ou não faz tão bem assim. Isso não vai ser tão ruim, percebe? Isso que a gente estava falando antes, é uma gradação. Não é ou você está fazendo tudo certo ou você está fazendo tudo errado, porque isso aqui não é um dogma, isso aqui é um processo. Então, se você caminhar na direção de melhorar esses elementos e olhar para eles um de cada vez, eu costumo recomendar para os pacientes, por exemplo, minhas alunas e alunos fazerem um diário alimentar de uma semana. Eu faço um exercício de consciência com eles, que vocês podem fazer também. Falo, uma semana, você anota tudo o que você comeu, o horário e como se sentiu. Dá trabalho? É claro que dá, mas uma semana na vida você ganha consciência da sua alimentação não deveria ser tão radical assim. Aí, a gente dá mais um passo, eu falo, agora, sublinha de vermelho o que você acha que não te cai tão bem. Não é o que a nutrição moderna diz que não cai tão bem, não é o que o último artigo científico de Harvard. Não é isso. Você. Porque todo mundo aqui olha para o que comeu e sabe, isso aqui eu estou mandando, eu não devia estar fazendo isso. Mas é tão gostoso, mas eu sei que não faz bem. Mas é que na minha boca, mas eu sei que eu não devia. Sublinha de vermelho. É vermelho. Eu falo, sublinha de verde, o que você acha que faz bem. E se você não souber, sublinha de amarelo. Vermelho, o que você acha que não faz bem. Verde, o que você acha que faz bem. Amarelo, o que você não tem a menor ideia. Você não sabe do estudo científico e você também não sabe na tua experiência física. Terceiro momento. Primeiro você anota tudo. Segundo você sublinha. Terceiro. Quer melhorar a sua alimentação? Em termos de qualidade, é tão simples quanto. Pega um vermelho por mês e faz ele ficar verde. Um vermelho. Ah, eu todo dia acabo de comer, aí passa aquela pessoa do brownie, meu irmão. Ela é sempre, parece que a mulher, ela sabe. Eu acabei de comer, ela é o brownie. Aí eu falo, não, demônio, sai. Ela fala, inclusive é dois por um. Aí, puta, dois por um, não tem como. Parece que eu estou deixando dinheiro na mesa, vou ter que comprar. Aí a gente vai lá e compra o negócio. Mas eu sei que eu não devia estar comendo aquilo. Eu como, depois eu fico mais sono do que eu ficaria se eu não tivesse comido. Eu sei que aquilo ali não está alinhado com o que eu estou querendo, porque eu estou precisando, sei lá, perder peso, alguma coisa assim. eu não tiro um vermelho, eu não só tiro um vermelho, eu boto um verde. Eu penso, tá, se eu fosse substituir isso aqui por alguma coisa, o que eu faria? Eu vou comer um doce depois, porque eu vou, me conheço. Eu fico tentando, não vou comer doce, não vou comer doce, não vou comer doce. Mas aí quando a gente está cansado, a disciplina, ela acompanha a disposição. No início do dia, está todo mundo bem disposto, né? Hoje vai ser um dia incrível. No meio do dia, a gente está mais ou menos. No final do dia, meu irmão, é o que tiver. Então, eu brinco com as pessoas que é isso, né? O café da manhã é aquela refeição que as pessoas fazem e parece que elas estão num spa, né? Não, porque eu vou comer fruta, granola, o pessoal tira a granola do armário, com leite vegetal, uns negócios. O almoço é o que tem. O jantar sai da minha frente, entendeu? É o que eu estou com fome. Amor, você está com vontade de quê? Ah, eu estou com fome de pizza. E você? Ah, eu estou com fome de rodízio. E aí a galera mete o pé, por quê? Porque no final do dia, estou cansado, não vou preparar nada e vamos combinar? Porra, eu mereço. Eu mereço. Trabalhei pra caramba o dia inteiro, entendeu? Eu mereço. Agora, que horas que você merece? Você merece exatamente na hora que o metabolismo está desligando, já falamos disso, a digestão está pior. Então, a gente vai buscar recompensa no final do dia, que é exatamente a pior hora para você se recompensar. E aí a gente vive assim. É aquele lanche da tarde que todo mundo tem fome 4h30, porque sabe que vai jantar às 8h, e aí tem que dar uma tapeada na digestão, desce do trabalho ou sai, o que tem ali? É tudo que é ruim em casa, do pão de queijo, é no rei de não sei o quê, e aí você compra o que tiver, me dá dois desses, o que está na promoção com shake de não sei o que lá, com leite condensado, e aí eu mereço, entendeu? Está todo magista cansado, é óbvio que vai comer qualquer coisa que tiver. Eu não sou um oráculo, tá ligado? É só porque eu já vi milhares de vezes isso acontecendo. As minhas alunas ficam assim, que nem ela está, né? Tipo assim, e o pessoal fica, cara Matheus, como é que você sabe que você está me acompanhando? Tem um pessoal que zoa, depois meus alunos e alunas, eles falam que eu vou virando um poltergeist, fala, é o poltergeist do Matheus, eu abro a geladeira, parece que você vem, não come isso não, sabe? eu fico ali meio que regulando a vida das pessoas, eu falo, eu tenho umas coisas para fazer da vida, mas se funciona, a pessoa, ela falou, Matheus, eu abri um pacote de uma parada ontem, parece que você saiu usando o pacote, fala, não faz isso não, minha filha, né? E entrei de novo no pacote, mas é porque é uma parada de bom, é uma questão de bom senso, né? Fundamental, e a gente está falando só de qualidade, né? Então, só complementando um pouco, né? Falando de qualidade. Não, exatamente. Então, a gente tem que trazer essa auto-observação, essa presença, assim, inclusive no primeiro momento do dia, porque o excesso de fracionamento, então, por exemplo, tem gente que come de manhã porque acha que tem que comer, assim, ah, é porque, não, se eu sair de casa sem comer, imagina, vou cair, passar mal, desmaiar, bater a cabeça, morrer, né? A gente aprendeu muito isso com as nossas mãos, com as nossas avós, porque é uma cultura de escassez, assim, como o Matheus falou, né? O pessoal passou perigo, e a gente agora tem muita abundância e aí fica nesse pensamento de escassez com muita fartura. É, e o pessoal saia de casa para ir para a roça, né? É, antigamente. E roça o dia inteiro. Contextualizando, exatamente, a gente fica sentado o dia inteiro, né? Ou na frente do paciente, na frente do computador, exatamente. E aí não faz essa observação, será que estou com fome? Não estou com fome? E aí você já vai lá e come de manhã e aí a tendência é que você queira comer a cada duas, três horas. Essa é a tendência mesmo. Porque você ativa até vias inflamatórias, se você não come com fome. E aí a fome falsa começa a aparecer. Isso é até bioquimicamente explicado. Você começa a fazer pico de insulina, aí ao longo dos anos você começa a até desenvolver uma certa resistência insulínica. Incubada ali, sem muita detecção por exames. E aí a tendência é que também ao longo do dia você tenha comportamentos não muito bons. Suas escolhas não vão ser tão boas. Porque vão ser baseadas nisso, numa fome que não é real. Então é muito interessante não fracionar demais. Só eu ver da fala o mínimo de fracionamento, né? Tem duas vezes ao dia. Se você está doente, uma vez ao dia, eu sei que isso é impossível para a maioria das pessoas, mas se você fizer três refeições por dia, tá, tudo bem. Um café da manhã mais breve, não precisa ser uma coisa gigantesca. Ou então, se pela manhã não é o seu momento da fome, experimente a chegar para o almoço. Aí se você tiver muita fome à tarde, uma coisa mais singela também para que você jante. então assim, de duas a três refeições por dia seria o ideal. Deixa eu enfatizar isso um pouco, porque a Bru falou isso rapidinho e como vocês não sabem, ainda não conhecem o mundo de Ayurveda, a gente tem um desses textos que eu falei super antigos, o Sushiruta Samhita, ele tem dois mil anos de idade, né? E ele tem uma frase que é muito importante, é muito emblemática do Ayurveda. o original dele é assim, Então ele fala, o ser humano que não está legal, que está com a digestão meio comprometida, deveria comer uma vez só no dia. se você está bem, Samagna Eta Taharo, se você está com Agne Bossa, se você está com a digestão legal, Duikala Mapi Pudita Rasta, deveria comer duas vezes por dia. Então na visão do Ayurveda, você devia fazer uma alimentação com uma janela de cinco a seis horas, uma segunda refeição e acabou. E aí o interessante disso é que hoje em dia, eu já dei aula sobre isso, a pessoa fala, Matheus, isso aí não é o tal do jejum intermitente? Eu falei exatamente o tal do jejum intermitente, só que isso é a maneira como a Ayurveda diz que a gente deveria comer desde sempre e para sempre, não é um paciente. Mas as pessoas piram comigo e falam, calma aí, eu vou morrer se eu comer duas vezes por dia. E a real é que você não vai morrer justamente porque a gente é muito bem adaptado para jejum. E não para excesso de alimentação. Eu trabalhei na Califórnia numa clínica que é uma das clínicas mais famosas do mundo hoje em dia de jejum terapêutico de água. Então é uma clínica moderna, não é de Ayurveda, e eles fazem terapia com jejum terapêutico de água, quer dizer, que as pessoas bebem água, só água, durante no máximo 40 dias. Então eu supervisionei jejum de 40 dias e 40 noites o paciente só bebendo 100% água. Nada mais. E aí tem muita gente que fica, tipo, chocada, surpresa e fala, mas isso não é possível. Eu falo, então você não é um bom cristão. Porque, nunca ouvi falar disso, ouvi falar de Jesus Cristo? De 40 dias e 40 noites jejuando no deserto? Todo mundo já ouviu falar, até quem não é cristão sabe desse troço. Então, toda religião tem algum sistema de enaltecer o efeito religioso, terapêutico do jejum. E hoje, na nossa cultura, a gente tem medo de ficar sem comer. A pessoa fala, se eu não tomar o café da manhã, eu vou vir no lixo. Se eu não comer o jantar, eu morro. A gente acha que é esse nível de fragilidade do corpo humano, quando, na verdade, a gente é um bicho, a gente tem um corpo muito bem adaptado para a escassez alimentar. A gente pode passar duas semanas sem comer nada e nem começar a sofrer de verdade. Só que hoje, a gente está tão desequilibrado em termos de alimentação, que se você pula o café da manhã, você fala, eu vi no monstro. Está vendo? Mas o teu corpo, ele tem, por exemplo, pelo menos uns 2 quilos aí de uma substância que se chama glicogênio, que é a glicose estocada. Se você chegar num ponto de hipoglicemia chique, nem era para você ficar de mau humor, o fígado pega o glicogênio e transforma, pega lá o fígado, pâncreas e junta, vambora, vambora. E aí transforma aquilo ali em glicose e te nutre. Nada, você é ayurvédico pra caramba. Mas então, tem um elemento como a Bru estava falando de que a nutrição, ela tem um aspecto emocional muito importante. E a gente, você já ouviu eu falar que você é o que você come? Muitas vezes, né? Deixa eu te explicar porque essa frase é uma mentira. Então, vamos desmistificar a frase você é o que você come. Você não é uma máquina. A ideia de que você é o que você come, ela parte do princípio de que você é uma máquina. Você bota a comida de um lado e ela vira você do outro. Isso não é verdade. Tem uma fase intermediária entre você ser o que você come. Como é que ela chama? Como é que chama o que acontece entre você comer e você ser? Digestão. Você não é o que você come, você é o que você digere do que você come. Isso pode parecer ridículo, mas não é. É muito importante. Porque eu sou o que eu como, parece que eu vou botar na boca e vou virar. E não é. As pessoas estão tomando shake, comendo barrinha, achando que é saudável, mas você não se pergunta, eu estou digerindo esse alimento? E se eu não estou, ele está virando tecido? Não está. E aí, quando você está estressado, quando você dorme mal, você digere pior. Tem muita gente que acha que fome, que confunde fome com tédio, que confunde fome com ósseo, que confunde fome com integração social, que confunde fome com sair para namorar. Então a pessoa está querendo, vamos sair para comer, você está com fome de quê? Fome de quê? Não existe. Fome de quê? Não tem. Fome de fome é fome. Está com fome? Estou. Toma aqui um prato de macarrão. Não, macarrão, não estou com fome de macarrão. Então você não está com fome. Se você estiver com fome, o meu professor Rona Índio, um dos meus gurus na Índio, ele falou assim, se você estiver com fome de verdade, se eu botar uma grama na tua frente, você saliva. Não tem vegetariano, vegano, carnívoro, preferência alimentar. Quando você está com fome, é fome, entendeu? Fome de verdade é dois, três dias depois de você não comer nada. Que é quando você vai acabando com o teu estoque de glicogênio e aí você vai começando a virar para a cetose. Sim, mas é porque a gente está mal acostumado. Isso é adaptação metabólica. É igual a atividade física. Ah, eu faço qualquer coisa, o músculo dói. Depois você começa a treinar, treinar, você vira um maratonista e o dia que você não corre, você se sente angustiada. Está faltando um negócio. Então, o nosso corpo ele é um bicho que ele vai se adaptando. Então, se você se adapta a comer a cada duas horas, se passou quatro horas e você não comeu, você já está achando esquisito. Mas não é fome, você está achando esquisito. Então, é essa questão da adaptação. E é um processo parecido com o vício também. Não quer dizer que aquilo te faz bem. Por exemplo, quando você tem adxia em algum tipo de produto químico, por exemplo, você fuma cigarro, passa um tempo, você sente a necessidade daquele cigarro. Mas o seu corpo está precisando do cigarro? Não encontra ninguém que precisa de cigarro. Do tabaco, do alcatraz, o nosso corpo ele manda sinal. Ele fica assim, preciso, estou estressado, quero matar alguém. Porque você não está botando para dentro alguma coisa que ele está acostumado. Mas é muito diferente do eu estou precisando fisicamente. A gente tem estímulos que a gente processa esses estímulos e a gente se identifica com esses estímulos. eu estou com fome e a gente ainda volta para isso. Porque quando eu não tomo café da manhã eu viro um monstro. E aí se você não toma café da manhã na sua cabeça já está. Daqui a pouco eu vou virar um monstro. Aí vem um sinalzinho ali, tropeça o negócio que eu virei monstro. Agora eu já sei que eu viro monstro, então já vem monstro logo. E você abraça esses tipos de identificação que não são necessidade. Mas a gente acaba... Meu pai fala isso muito se eu não tomo café da manhã a banana, a torrada e o suco de laranja dele eu fico tonto. Ele não testa isso há 15 anos. Mas ele fala se eu não tomar eu fico tonto. Mas ele toma todo dia. Ele nem sabe e não é questão de necessidade. É costume. Até porque pensa na maneira como a gente evoluiu como ser humano de tribo que a gente era. A gente evoluiu em grande medida na savana africana. A gente estava numa tribo e nós quatro aqui e beleza, vamos lá, né? Caçador, coletor andando por aí tentando ver comida. Tinha comida todo dia? Não tinha. Tinha comida toda hora? Não tinha. O que acontece se a gente não encontrar nada pra comer? Nenhum bicho pra matar nenhuma macieira nada pra comer? A gente fica em jejum. A gente é adaptado pra isso muito bem. E não é adaptado pra ficar de mau humor. O que acontece se a gente está na savana africana não chega comida nenhuma está todo mundo com fome e você ainda está de mau humor? A gente fala cara, vamos abandonar ela pra trás? Porque pô, chata pra caramba, meu irmão. Tipo, já está todo mundo passando perrengue aqui e ela está ali pá, 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 pá reclamando um monte. Não. Deixa ela assim vamos lá, olha pra lá e sai correndo. Entendeu? Então a gente é adaptado pra ficar na real que eu te falo porque eu trabalhei em clínica de jejum terapêutico de água. O que acontece quando vira a cetose pra maioria das pessoas dois dias depois a pessoa fica cheia de energia e desiste de comer. Ela pensa na real igual a hora que você começa a subir na esteira. Quando você começa a fazer atividade física no começo você está aí passou dez minutos na esteira você fala porra tá legal posso ir, né? Aí você só vai você fala nossa, entrei no flow você entrou no flow porque aí já vasodilatou você adaptou o negócio mas o começo é isso é esse processo da transição pra adaptação metabólica seu corpo ele vai adaptando mas é bem o que o Matheus falou tem hora que tem paciente que a gente tem que falar assim não, volta põe um alimento aqui não, porque tem gente que faz one meal day tem gente que entrou muitas vezes num processo de comer uma vez no dia e às vezes não é o adequado mas o que? A pessoa se adaptou e fica assim poxa, cheia de energia não sei o que tem muito cirurgião que eu conheço que o cara fala assim cara, eu já eles operam no sábado de manhã atende durante a semana faz agenda de cirurgia no sábado os caras falam cara, eu almoço na sexta e só janto no sábado eles fazem uns puta jejum que eles falam cara, eu tenho um alto nível de energia saio operando eu opero bem estou totalmente focado não sei o que e aí você vai ver nas tradições o pessoal vai falar ah, jejum pra meditar jejum pra isso jejum pra aquilo então o processo do jejum é que é difícil a gente vive numa sociedade que tá toda hora né, consome igual a gente viu né, do cigarro isso, aquilo então é muito esse coma, coma coma que é bom coma não sei o que mas quando você começa a estudar quando você começa a experimentar no corpo você vê que esses períodos de jejum tem o processo inicial de adaptação mesmo um maratonista quando sobe na esteira às vezes os cinco primeiros minutos é mais puxado mas você vê e é o que? é percepção vai observando vai sentindo mas muitas vezes é uma chavezinha de um tempo um processinho ali que é um pouco mais puxado e depois vai não, e é louco como é costume e é uma hipoglicemia que a gente não tolera às vezes é uma intolerância absoluta a uma micro hipoglicemia porque a pessoa vira assim e fala eu tô morrendo não, chega quatro horas da tarde Matheus eu tô morrendo de fome beleza vamos no seu argumento porque eu sou assim né também vamos continuar esse argumento pra ver pra onde ele vai é quando você tá morrendo de fome quatro horas da tarde o que você come? não, eu tenho que comer uma fruta tenho que comer uma barrinha eu tenho que comer alguma coisa beleza pausa imagina que eu te chamo pra almoçar lá em casa falo pô, vou almoçar lá em casa aí você pensa cara, o cara do Ayurveda vou almoçar na casa dele vai ser mó comida maneira e tal nem vou tomar café da manhã vou guardar minha fome pra comer lá na casa dele a gente não faz essas paradas então vou chegar na casa do Matheus faminto aí tô lá faminta cheguei pra almoçar Matheus aí você chega Matheus, tô com fome pô, guardei minha fome pra comer tá faminta? tô então vou botar uma fruta aqui pra você uma barrinha quem tá faminto come uma fruta? come uma barrinha? é claro que não se eu te servir uma barrinha quando você estiver morrendo de fome na hora do almoço você vai jogar barrinha de volta na minha cara não vai querer mais comer na minha casa nunca mais você vai falar não, eu tô com fome de comida de verdade mas no meio da tarde as pessoas não têm fome de comida de verdade a pessoa acha que ela tá morrendo de fome mas quando ela come ela come um negocinho ela não quer sentar quatro horas da tarde e bater um prato de comida entendeu? ela quer um brownizinho ela quer a tia da cocada que passa vendendo duas cocadas pelo preço de uma é aquilo que a pessoa quer e ela acha que ela tá morrendo de fome não é fome entendeu? você não é o que você come você é o que você digere e pra digerir você tem que estar com fome de verdade é que a gente tem umas fomes eu tô entediado do meu trabalho isso eu tô eu tô com vontade de socializar isso eu tô eu tô com vontade de dar uma volta isso eu tô mas a gente transformou tudo isso em vamos tomar um cafezinho ali eu tô com sede às vezes é sede passou o dia inteiro sentado na frente e tomou um copo d'água aí sente aquele negócio ai fome vou comer um negócio puta é sede você toma um chá toma um negócio passa e ó às vezes a fome chega às quatro horas ela é leve por que você não espera uma hora e meia pra jantar janta às cinco e meia já tá caindo o sol mesmo dali uma hora e meia pra uma fome levinha que aparece às quatro tipo a fome só vai aumentando e aí você vai querer comer comida mesmo é e o que rola muito é isso assim quatro horas me dá uma fominha e aí eu penso que horas eu vou jantar oito pô se quatro horas eu já tô com uma fominha e eu vou jantar às oito eu não vou aguentar eu vou morrer sete horas você me encaixota que já era já deu pra mim entendeu chama a galera do caju que eu tô indo pra lá a gente exagera na nossa cabeça e pensa se eu tô com uma fominha agora cara eu não vou aguentar até oito da noite se vocês tivessem a mentalidade de que cinco e meia seis horas eu vou jantar se quatro e pouco tá com fome eu penso ó tô com uma fominha daqui a pouco eu janto que é o que a gente faz né um bando de velho esquisito ontem a gente tava jantando o que? seis horas da tarde cinco horas cinco e pouco eu falei pra você eu tô com fome eu tô pensando eu também já tô jantando meia hora ou a gente marca até às cinco aqui a gente vai sair daqui a gente almoçou né meio dia e meio uma hora vai dar cinco horas cinco e meia seis a hora que a gente vai sentar pra jantar e acabou entendeu a gente também não tá falando um negócio que eu li num livro de dois mil anos atrás não a gente tá falando um negócio que a gente meio que faz oi? eu pelo por acaso não eu almocei e vou jantar tá bom rapaz hoje? é isso é isso é isso você tá repetindo o que você aprendeu da tua cultura você tá repetindo o que você aprendeu com os pais você tá repetindo o que a sociedade falou que você tem que fazer mas muitas vezes o que você precisa não é isso e a gente é um bicho social a gente só sobrevive pensa só o ser humano não é um bicho rápido forte não é nada a gente não tem nenhum diferencial muito grande físico qualquer pega o ser humano mais rápido do mundo é o Usain Bolt qualquer raposa o meu gato é mais rápido que o Usain Bolt a gente não é um bicho muito rápido entendeu a gente não é um bicho muito forte compara com o Urambutango sabe a gente não é nada o que o ser humano tem de diferencial evolutivo a gente é um bicho de bando a gente se junta e junto a gente conquista a parada toda a gente faz isso aqui vamos fazer um auditório com um bando de cadeira ar-condicionado a gente inventa ar-condicionado não tem nenhum outro bicho que pensa tá quente né o que a gente vai fazer vamos construir uma parada numa tecnologia muito louca internet só a gente faz isso então o nosso diferencial é o coletivo só que o coletivo ao mesmo tempo que ele te protege ele te limita a proteção ela tem disso né você vive sempre na vida uma dicotomia entre liberdade e segurança pra ter mais liberdade você abre mão de segurança pra ter mais segurança você abre mão de liberdade é sempre isso é essa balança é esse equilíbrio e aí quando você tá numa sociedade você tá abrindo mão de liberdade por segurança e aí muitas vezes pô todo mundo almoça meio dia aí você fala mas eu não tenho fome meio dia café da manhã é refeição mais importante do dia aí você pode pensar que é o mesmo pra mim café da manhã é a refeição mais importante do dia às vezes não é só que aí se eu não comer de manhã minha mãe vai falar meu filho você não saca o vazio a gente aprende isso desde pequeno né você tem que comer minha avó ainda fala aí fala tá bom eu vou comer alguma coisinha não não come em pé vocês tem essa quem come em pé a comida vai pro pé a minha avó falava isso que anatomicamente não faz sentido não sei se já está na anatomia mas eu quando era criança eu pensava caramba né eu achava que ia mesmo né depois eu na faculdade falei minha avó né me enganou ela não falou que tinha o estinterpilórico ela não sabia mas você precisa comer do seu jeito só que isso muitas vezes experimenta eu por exemplo eu não bebo não é por religiosidade nem nada porque não gosto muito se eu tiver afim de beber algum dia é raro acontecer agora eu saia com os meus amigos eu adolescente eu não era de sair pra night eu não era um adolescente esquisitão eu ficava em casa lendo era muito estranho como adolescente saia com meus amigos pô não vai beber não não vou não ah fala sério não confia em quem não bebe não sei o que lá a pessoa começa a falar um monte de coisa que eu falo pô tá bom né eu quero que a galera confie eu quero ser amigo das pessoas é que eu por acaso eu era bem esquisito então eu falava ah se tu não confia então eu não confio pro mal é teu mesmo entendeu deixa eu ler meu livro aqui eu ficava na moral mas tipo assim não é todo mundo que é assim não existe é tudo que você está novo é você sente é mas você deu é então porque a gente se perde né a gente vai falar muito disso amanhã vai ser um dia de falar sobre isso pra caramba mas esse se perder ele traz vocês de volta aqui pra gente poder começar pelo menos hoje pra amanhã pra não ser amanhã minha mãe falava meu filho melhor dia é começar ontem pra amanhã fazer dois dias então começa ontem pra amanhã fazer dois dias hoje é o melhor dia pra você começar ontem era o melhor dia mas hoje é o segundo melhor vamos embora porque vocês precisam parar pra olhar que você foi educado de um jeito e que de repente você precisa de outro tipo de nutrição outro tipo de relação com a comida outro horário de café da manhã de almoço de jantar e a sociedade muitas vezes não deixa e a gente como profissional de saúde também tem que dar essa individualidade pro paciente porque a gente às vezes também perpetua esse problema é a Nutri que fala você tem que comer a quantidade de paciente que eu atendo que chega pra mim com a receita da Nutri e eu falo e aí aí eu pego a receita e falo lanche colação tem um monte de palavra que ninguém usa colaceia pós isso pré-treino colação quando a pessoa fala de colação eu falo ih babor pessoa que sabe a palavra colação eu já sei que vai dar problema aí eu olhei isso aqui e essa daqui como é que você faz ela Mateus as pessoas até abaixam a voz Mateus essa aí eu nem faço essa refeição na real mas não conta pra minha Nutri ela nem tá aqui cara tipo nem sei a pessoa sente que tipo a Nutri é tipo sabe a gente é educado assim desde criança parece que tem alguém me olhando mas a gente de novo a gente foi educado assim cara vocês foram educados que nem eu fui que eu tenho que ser um bom menino o ano inteiro pra eu ganhar presente no Natal o Papai Noel ele tá te olhando o tempo inteiro a gente educa a criança assim ó se comporta que o Papai Noel tá te olhando tem um velho barbudo branco na Finlândia olhando tudo que tu faz o tempo inteiro fumando um cigarrinho fumando um cigarrinho cara o cara tá lá tipo olhando pra você isso aí não é uma boa criança não, não merece presente que cretino é esse sujeito entendeu se ele fica julgando as crianças pô a criança não comeu direito deixa a criança rapaz libera o presente aí entendeu mas a gente é educado assim a gente pensa cara minha Nutri tipo ela tá me olhando a gente tá no Big Brother da nutrição entendeu e aí a pessoa fala cara eu nem como isso aí mas então você não fala isso pra sua Nutri não ela fala o que eu tenho que comer a cada duas e três que é a janela metabólica porque não sei o que porque senão eu vou churriar e aí meus músculos vão desfazer e aí eu vou ficar mais velho é mais rápido é todo um negócio e a pessoa fala Mateus de boa pra mim almoço e jantar tá suficiente aí eu falo faz almoço e jantar então sem brincadeira não é uma vez nem duas eu já atendi milhares de pacientes e a expressão e a expressão de alívio na cara das pessoas é mas pode mas pode eu falo claro que pode cara é o teu corpo é você sabe o que você precisa é claro que pode que a gente tem a sensação de que eu não tenho competência nem pra saber como é que eu deveria me alimentar tem algum outro animal que precisa de ajuda pra saber o que deveria comer ou não o bicho funga e come eles sabem a gente cara tem que estudar medicina pra saber como é que come mas e a proteína fazem não tem fome não come né sim não e as vezes sei lá você passa do lado de uma onça a onça te acha uma delícia se ela tá sem fome ela só passa não não pensa igual a gente porra né é gostoso se passar eu não sei vou aproveitar se eu tô do lado da tia da cocada e tá barato eu preciso comprar vai comer que se não já era bicho não pensa isso bicho só fala não tô com fome não vou comer tem cachorro que você oferece a comida ele não come ele jejua ele come um capim que é a musta e usa o vômito e vomita ainda então assim só pra ele ficar mais leve e tal eu tenho uma questão que eu acho muito importante contar que é o bom individual e particular nós somos né em relação a tudo isso que a gente tá falando e o que a gente vai falar o fim de semana inteiro mas muitas vezes a gente tem por exemplo eu moro com o Mateus moro em Paraty moro com o médico com essa história de vida toda e eu podia pensar não mas o jeito que o Mateus come é o bom porque ele estudou pra caramba um monte de coisa que eu não estudo aí olha pra mim olha pra ele a gente é muito diferente a gente tem uma constituição diferente tem horários diferentes eu acordo muito mais cedo que o Mateus eu tenho um estilo de movimento muito diferente do Mateus eu tenho uma por exemplo a minha pele é muito seca meu cabelo é muito seco o Mateus já tem uma tendência maior a oleosidade a gente não pode comer a mesma coisa se ele tiver a dieta perfeita ele chegar pra mim Caio pra mim essa aqui é a dieta perfeita café da manhã é assim aí eu como isso aqui ele faz um shake lá muito maluco eu não tenho melhor condição de comer um shake que ele toma os troços que ele come não são pra mim sabe e assim a gente mora junto eu e ele e a gente a maioria das refeições a gente não faz junto porque a gente entendeu cara ele tem o horário dele a vida dele eu tenho o meu horário a minha vida eu como quantidades diferentes coisas diferentes de formas diferentes porque a gente nutre em nós um lugar de o que que eu tô sentindo de dentro pra fora e o que a gente tá falando aqui é muitas vezes a gente recebe de fora pra dentro é do tipo Mateus o que que é o bom de comer ah o bom de comer no café da manhã é pão com rumos no almoço e tal salpica na farofa por cima eu não faço assim e se eu fizer vai me fazer mal se eu fizer só porque o outro faz a gente faz isso na família tá todo mundo comendo aí sua mãe fala seu irmão comeu tudo eu botei a mesma comida pros dois você tem que comer também só que eu sou todo magrelo meu irmão é todo gordinho a gente não tem que comer a mesma coisa e tipo não que ser magrelo ou ser gordinho é melhor ou pior cada um tem a sua constituição e a constituição ela tem que ser honrada pra que você entenda a sua necessidade né as vezes isso por exemplo eu vejo muito também no yoga moderno a galera quer fazer a posição lá e botar o pé na cabeça sabe o que é assim precisa botar o pé na cabeça imagina você estar andando na rua e bota o pé na cabeça mas todo mundo fala malucão hein tipo não precisa né aí a gente tá treinando a respiração não tem que respirar o máximo e abre o pulmão quatro minutos de retenção com o ar você vai ficar quatro minutos retenção tá sofrendo pra que meu amigo mas olha aí tá tudo bem o que eu tô precisando naquele momento se você é um mergulhador e precisa pescar no fundo do mar pra caçar o peixe pra você comer beleza aí se treinar a respiração faz sentido pra você você tá trabalhando no computador respira de boa relaxa sabe a gente tende a querer seguir o que os outros porque sim porque aquilo é o melhor eu brinco muito com o Matheus o Matheus ele vai no restaurante e pergunta qual é o melhor eu não tenho essa parada mas o que eu tô precisando sabe às vezes o melhor o melhor pra quem qual é a melhor barrinha a melhor barrinha aquela ali da Bio 2 é de pasta de amendoim com não sei o que aí eu vou lá e como pô tenho alergia a pasta a amendoim por exemplo não é bom pra mim eu por exemplo amo amendoim como muito e eu falei eu sou muito sequinho o amendoim é muito gorduroso então pra mim não é tão ruim assim mas pra uma pessoa que tem uma tendência a ter mais oleosidade comer muito amendoim vai cagar a vida dela e porque faz bem pra mim é a pessoa olha pô o Caio é super saudável acorda cedo lá faz um monte de negócio que nem consigo fazer queria ser igual o Caio vou comer igual ele então tá ferrado você não faz as mesmas coisas que eu faço você não tem a mesma rotina que eu tenho você não tem a mesma constituição que eu tenho então você tem que achar antes de tudo quem é você nesse negócio pra que você ache a sua necessidade e a gente perde isso porque a gente tá buscando fora o que tá dentro e às vezes é isso desenvolver esse discernimento pra muitas vezes não achar que o cigarro é bom porque você tem um alívio depois que você fuma então é ter esse discernimento do você associa conhecimento né do sou todo sequinho uma coisa oleosa hum olha como eu fico mais equilibrado de uma coisa que né essa questão ah fico bem comendo várias vezes por dia será que fica bem ou condicionou então é desenvolvendo essa percepção e aí associar com o conhecimento então beleza aí você estuda com mais profundidade as coisas do Ayurveda e vai ganhando mais desse conhecimento mas esse processo de auto-observação é o primeiro passo porque tem tanto essa questão do Caio né de se observar e sentir o próprio corpo como também ir percebendo como o corpo é afetado pelo ambiente pelas emoções então é é bem claro isso por exemplo o Matheus sempre fala né o ser humano é é um sistema aberto em que o ambiente influencia pra caramba então você tá lá acostumado ou recebeu uma receita da nutricionista de 3 mil calorias com tanto de proteína tanto de carboidrato tanto não sei o que isso você tá comendo no verão é de um jeito chega no inverno às vezes é de outro e aí você fica com mais fome por quê? inverno pum o seu nível de caloria precisa aumentar porque você precisa se adaptar ao ambiente e aí você saiu do inverno e passa pra primavera e continua comendo às vezes aquela pratada do inverno começa a ficar com indigestão e aí o intestino prende aí fica todo embolotado aí fica com rinite né a primavera é época de alergia aí coitado dos pólen a culpa é do pólen mas será que a culpa é do pólen? ou será que você tá comendo igual você tava comendo no inverno entupiu todo o corpo e aí entupiu o nariz e fala a culpa é do pólen come menos faz um tempo de jejum será que você não desentope e na verdade não foi o pólen que te entupiu que te entupiu foi o excesso de comida que você tá comendo igual no inverno só que já esquentou então é ter essa é simples mas é difícil né então assim é ir se observando entender que o ambiente então toda a questão emocional né essa questão de perceber como que às vezes uma carência aumenta né dá mais vontade de comer uma ansiedade todo esse processo emocional o quanto você observa depois e fala cara tô comendo mais por um processo emocional do que fome de verdade e é assim é um processo longo de autoconhecimento de auto-observação pra você ir refinando esse discernimento é um negócio que é difícil mesmo de ajustar de forma mais então entendeu é uma realidade eu falo é eu eu segundo eu tira de alta hora do paciente né eu tôungs contestando mais o que é que é e aí né a gente vai não mas se eu não fizer por exemplo houver uma torcida das treze sete horas vai chegar no outro Sim, sim. Porque aí eu costumo controlar que ele não forma um condutor de um assunto, não faça um assunto que trabalhava, um assunto intermissual, que eu não sei controlar como fala dizem que ele era um assunto direitinho. E aí, assim, para a gente, uma parte afeita do SUS é um pouco, né, eu acho que eu vou dar pra dizer como é que eu vou olhar ele no SUS, Eu acho que com doenças específicas, a prática muda muito. Eu acho que a gente está falando um pouco em linhas gerais do pilar da alimentação. Mas vocês têm toda a razão. É totalmente diferente você pegar um paciente de Crohn's, de retocolite ulcerativa, de diabetes, de Alzheimer. Óbvio que os elementos mudam. E você também é nutre? Então, se vocês são nutres, aí vocês são os especialistas nesse negócio. O fato é que, num caso de um paciente, por exemplo, de diabetes, a nutrição não é o único pilar da saúde que você precisa integrar. Não adianta só o cara fazer a alimentação a cada três horas, tomar uma metformina e esperar. Porque ele não melhora, percebe? Se você não entra com os outros pilares, com o movimento, por exemplo, com a gestão de estresse, será que essa pessoa, se ela tivesse uma vida um pouco mais equilibrada, ou tivesse uma gestão de estresse adequada, ela comeria 3.500 calorias no almoço? Será que tem um elemento aí de ansiedade também? E aí, pra cada caso é tão diferente, né? Vão ter pacientes que... Por isso que é difícil falar do caso concreto em abstrato, porque é concreto. Mas com certeza tem paciente que você vai tirar o café da manhã, e ele vai performar bem e vai fazer um almoço organizado. E tem a pessoa que você vai tentar fazer isso, e a pessoa vai voltar com 4.000 calorias de almoço, e você vai falar, cara, com essa pessoa eu vou ter que fazer assim, assado. Por isso que hoje em dia, o que a gente tá vendo crescer muito no discurso da medicina moderna, que é o que é o Ayurveda, é o que a gente tá chamando de medicina de precisão. Nutrição de precisão. É do tipo, o que aquela pessoa exata precisa naquele momento? Agora, entra com atividade física, vê se o quadro dele, se a resistência à insulina não melhora, se aí, de repente, você já não pode mudar a tua abordagem no café da manhã. Que é, não tô te falando, jejua todo mundo, entendeu? Tipo, dane-se, o padrão... É como o Caio falou, não tem uma dieta pra governar todas as dietas. Mas você ter a habilidade de entender que, nesse caso, o cara precisa alimentar a cada três horas, mas aí o quadro dele vai melhorando, e aí você pode testar novas coisas também. E a pessoa pode te perguntar, poxa, doutora, eu posso comer só duas vezes por dia? E aí você ter, também, como profissional de saúde, a liberdade de pensar, vamos testar. Porque tem muito paciente que chega pra mim que acha que não pode. O profissional de saúde, às vezes, não tem tempo. A gente não tem tempo, né? Tipo, às vezes, o serviço tá até a cabeça. Eu não tenho como, cara, eu vou olhar pra ela e a diferença dela, eu vou falar, galera, não pode não, tá? É política de saúde pública, todo mundo tem que comer a cada três horas. Só que aí você tá pegando uma curva de sino, que vai ter uma galera ali que não vai ser beneficiada por essa recomendação. É como qualquer intervenção, né? Política de saúde pública, é por isso que eu sou apaixonado por política de saúde pública. Tem um grande problema, né? Que é como é que a gente faz medicina de precisão dentro de um sistema? Que a gente precisa padronizar o cuidado, né? Tem como fazer um negócio esse ou a gente já perdeu a batalha e vamos deixar uma galera se lascar mesmo, porque o grosso das pessoas é 12 por 8 mesmo de tensão e tá tudo certo. Tem gente que a tensão da pessoa é diferente, a gente não pode medicar ela, porque aquilo é o natural dela, né? E é uma questão um pouco mais, talvez, até estatística, né? Do que qualquer outra coisa. E uma outra coisa que eu acho interessante é, vários dos meus pacientes, por exemplo, diabéticos, aí eu oriento, né? Atividade física, vai espaçando, vai fazendo um pouquinho mais de jejum. Ah, aí chega na outra consulta, não, tive bastante quadro de hipoglicemia. Eu falo, ótimo, ótimo doutor, como assim? É, já dá pra baixar seu remédio. Aí dá um choque na pessoa. Eu falo, cara, você vai ficando bem, você vai precisando de menos remédio. E aí é engraçado que, às vezes, ele passa no endócrino, o endócrino fala, não, então chupa uma bala. Não, não é põe uma bala, é tira remédio. Aí dá um shift, né? Dá esse clique na cabeça da pessoa e fala, caraca, é mesmo, o paciente tá melhorando e com menos remédio, ele não tem a hipoglicemia. A gente fala, né, com um fato muito frequente, né? A gente toma a hipoglicemia, a hipoglicemia. É, vai. A gente fica sempre com isso que ele já chumou, bater a mão na vitória de 400 e 500. Quando tá em 50. E já tem hipoglicemia. Mas é o que a gente tava conversando, do costume da adaptação metabólica, né? Isso é muito interessante. Eu pego esse mesmo exemplo pra estatina, né? Eu já cansei de ver. Ah, não, mas o meu médico falou pra eu comer agora carne, então. Não, porque senão o remédio fica desregulado. Eu falo, não é porque fica desregulado. O seu médico tem que reduzir a estatina, porque você tá melhorando. Então, você não... Né? Que loucura. Tipo assim, é porque eu, como médico, é mais confortável controlar a pessoa bioquimicamente do que depender do estilo de vida dela. Aí a gente fala, não pode tomar chá de gengibre. Porque o chá de gengibre, ele é ruim pra quem tem hipertensão. O chá de gengibre não é ruim pra quem tem hipertensão. O chá de gengibre reduz a pressão. Mas quando o paciente é hipertenso e tá medicado, se ele toma o gengibre e reduz a pressão, ele fica descontrolado. Então, pra controlar, eu falo, você é hipertenso, toma remédio, não usa gengibre. Aí eu penso, pô, e se a gente usar o gengibre e tirar o remédio e controlar isso? Só que a gente, pelo menos na saúde pública lá na Índia, tem uma desconfiança profunda em relação aos pacientes. Não, ele não vai fazer. E se ele fizer errado? Aí a culpa é minha? Não, não, eu prefiro medicar. Come qualquer porcaria que você quiser. É o quê? É polenquim com clube social? Come, come essa porcaria aí mesmo. Mas toma esse remédio aqui que você vai ficar controlado. Então, assim, a gente também precisa, de certa forma, como profissional de saúde, encarar o desafio. E quando a gente tá falando de saúde pública, o governo tem que dar condição de vocês terem esse tempo. É que também, de novo, estamos falando de um ambiente, é que a gente tem que ter uma visão de possibilidade. Senão a gente desiste de tudo. E como carioca, é difícil ser carioca. Porque é chute, porrada e bomba, né? Então a gente fala, cara, eu vou fazer o mínimo aqui. Tá bom, vai, dane-se. Ai, pelo amor de Deus, não dá. E alguma hora a gente tem que ir inspirar fundo e falar, calma aí, se a gente não acreditar que dá pra mudar alguma coisa, a gente, que é o profissional que tá na linha de frente, quem é que vai acreditar? A pessoa que é receptora do serviço não vai. Ela vai receber aquilo ali e vai falar, ih, o médico nem olhou na minha cara. Eles não estão nem aí pra mim. O governo, aí que não tá nem aí mesmo. Então dane-se. Entendeu? Aí o pessoal perde a esperança. E eu acho que a gente não perde. Tipo, ah, não, vamos melhorar. Tipo, a pessoa não precisa... Medicar, viver medicado não é um assustado natural. Isso não deveria ter que ser dito em voz alta, mas tem que ser às vezes, né? A gente acostumou a medicar, porque pra gente, como profissional de saúde, é seguro pra caramba. Eu vou medicar, eu controlo bem. E aí dane-se, como é o que você quiser. Porque o processo de educação tem que passar por... Cara, mas a pessoa não tá afim. Ela quer comer um creme cracker. Aí, pô, vou sentar com ela e vou conversar o que que tem no creme cracker. Na primeira vez não vai fazer. Depois de um ano também não vai. Depois de dois anos também não vai. Mas água mole em pedra dura, entendeu? Tipo, eu vou continuar. Eu não vou perder a esperança porque a pessoa não acredita. Eu vou continuar pregando. Sabe? Pelo menos saúde, que é a minha área. Então, vocês, como nutres, vocês sabem isso melhor do que ninguém. E a profissão de vocês há 15 anos atrás nem acreditava. Você falava, eu sou nutricionista. É o quê? Você faz o quê? Não, isso aí não é médico, não. Isso aí não serve pra nada, não. Hoje em dia vocês estão num lugar incrível, né? As pessoas, a gente... O Ricardo, ele fala, meus pacientes passam primeiro na Bruna. Tipo, porque se não olhar pra alimentação, nem adianta, entendeu? É a base do negócio. Então, olha como demora, né? 30 anos pra falar que cigarro faz mal. Aí, se a gente continuar insistindo, cara, estilo de vida é importante. Ah, mas ninguém faz. Mas é importante. Ah, mas ninguém segue. Mas é importante. Mas eu não recebo pra proibido. Mas é importante. Então, vamos lá. Vamos seguir em frente, entendeu? Então, eu acho que vocês têm toda a razão, né? Um paciente diabético totalmente descontrolado. Ah, vou fazer o negócio do Samita lá, de comer duas vezes por dia. E, de repente, a pessoa vai bater com a cara na parede. Não vai dar certo. Mas, aos pouquinhos, vale a pena vocês manterem a fé, sabe? Tipo, vou testar. De repente, ele faz os outros pilares e é isso. E aí, tem que, obrigatoriamente, ajustar isso aí. Então, vamos identificar também a ideia de que daquilo de étnico, no caso, que a gente tenha calculado essa rotina do consórcio de luz, a primeira coisa que eu tenho que entender e a outra coisa que eu tenho que chamar porque eu não tenho dinheiro. E aí, a gente volta a essa mais mais que eu queria dar a atenção. Alguns anos atrás, o altar era contado em um salto de março. O leite era fechado pelo peixeiro na garrafa de milho. E aí, vocês tinham uma distância pra andar, de casa, até a costeira, pra pegar o leite. Você tinha uma coisa que estava pensando, como que há uma chanta de postura. Então, você caminhava muito mais. Então, tentava ter o mesmo hábito hoje numa coisa que, antigamente, não era assim. Você não tinha tomando um tóxico, você não tinha tomando um esterilidade, porque você produzia o que você moria. Então, a gente consegue... É difícil pra gente quebrar essa rotura que a gente se fazia, antigamente, a mesma coisa que a tecnologia não dava certo. Então, tirar dessa vez, se você comprou um pão com uma pauta de R$10,00, a notícia que a gente ocorre com o peixe porque quando eu sou um paciente... Então, pra nossa realidade, eventualmente, há uma ótima temperatura como um pouco de pessoa mais linda, quando você deve ter vinte anos. Mas é... Eu queria ter isso por muitos dias, até a gente começar hoje, mas quando você estava na frente, eu gosto muito do que você acabou de falar, porque eu brinco com isso, né? Eu chamo a galera da comunidade do Vida Veda de formiguinhas de fogo. Porque todo mundo sempre fala isso, cara. Parece que o trabalho é muito grande, é infinito. Eu falo, é trabalho de formiguinha, mas é formiguinha de fogo. Tipo, a gente vai botando fogo nas coisas todas, no caminho. Tem um animal que se chama formiga de fogo. Ela chama... O nome científico dela é Selenopsis invicta. E ela chama Selenopsis invicta, porque ela não desiste. É considerado uma praga, hoje em dia, no mundo, porque quando você fala, cara, teve formiga de fogo ali, meu irmão, esquece, porque elas não param, entendeu? E eu falo isso pra nossa comunidade. A gente é formiga de fogo. Não dá... É pouco, parece que eu não vou conseguir. O problema é muito maior do que eu sozinho consigo alcançar, mas se junta uma galera, a gente faz um formiga legal aí. E eu acho que a Bru pode falar disso melhor do que eu, mas assim, comer de acordo com o guia alimentar população brasileira é o jeito mais barato de comer, na verdade. Você comer comida de verdade é a coisa mais barata que tem. Quando você faz um sopão pra alimentar a população de rua, por exemplo, o que a gente bota ali? É legume, verdura, vegetal, arroz, feijão... Não tem carne, tá ligado? Ninguém vai fazer uma comida popular e vai botar... Então, e as pessoas pensam, mas como é que faz? Não é muito caro fazer dieta? Pelo contrário, quanto mais a gente pega... E o que você falou é muito importante. É a gente pegar de volta esse controle. Hoje em dia, aqui tem uma galera no Rio de Janeiro fazendo favela orgânica. Eles começam a pegar de volta essa coisa da autonomia de produção de alimentos pra dentro dos espaços, por exemplo, pra dentro da comunidade. Então você fica dependendo mais. Cara, Rio de Janeiro tem um puta cinturão verde em volta. É que a gente acaba indo comprar o troço empacotado que, no final das contas, é mais caro do que se você comprar o alimento ou se você se juntar com a tua comunidade e produzir. É porque a gente tá falando, de certa forma, de elementos que dá pra aplicar hoje na vida. Como você falou, às vezes não adianta pedir pra comprar um pão de fermentação lenta, né? Vai ter que ser o que dá. Mas, ao mesmo tempo, não pode parar nisso. A gente faz o que dá hoje e tenta melhorar. Junta com a tua galera aí, se a gente começar a plantar o alface de volta a gente não consegue, entendeu? Porque a gente parou de querer. A gente meio abriu mão disso. A gente até não só parou de querer. Eu não acho que a gente deveria voltar, tá? Mas eu acho que o preciso é entender que mudou. Antigamente, a mãe estava ficando. A mulher estava ficando, cuidava dos filhos, cuidava do marido, cuidava da família toda. Então, ela tinha mais tempo. Era um trabalho da agricultura, mas ela tinha mais tempo. Hoje, a mulher, ela passa a gente estar em casa de trabalho. E aí, a gente vê que um bom pão de mulher, né? Um bom pão de mulher que trabalha pelo menos 10 horas por dia, né? Se a gente reta 60 ou 60 por semana, né? Eu ainda falo um pouco mais do tempo. E aí, em que hora? Entendeu? E aí, é muito mais prático. E aí, você vai ter mais caras e mais caras. E aí, não falo de forma. É, é muito mais prático. Antes do dia, a mãe Jesus vai ir na madaria, buscar o bom pão de vocês. O que é o bom pão de prontos. Entendeu? E aí, a gente também entenderam, entenderam que mudou. E achar estratégias, gente, pra me adaptar a essa mudança. Porque mudou. Né? E terá que a gente me faz. Porque mudou. Tudo mudou. Eu não sei se é. 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 O que eu não sei se é. Maravilhoso. Bru, como é que você lida com isso? Essa coisa do ser caro, ser acessível, não ser acessível? É, o que é mais caro é você ter que comprar remédios. Comprar suplementos. Ter que lidar com a sua doença. Comida de verdade. Mesmo que você não possa acessar os orgânicos. Como eu falei, não dá pra fazer tudo Mas também não precisa ser nada Faz o que for possível Mas é um mito também Falar que é inacessível comer comida de verdade Arroz, feijão, legumes Então, assim, às vezes a pessoa contextualiza Mil coisas que ela vai ter que comprar Sei lá, proteína de não sei o que lá Começa a ficar muito caro Não, vamos pensar no básico mesmo Comida, o que você pode? Se você não puder ir na feira comprar o orgânico Mas é melhor do que comer comida ultraprocessada Ou de manhã trocar o pão por aveia Aveia, água, esquenta ali, vira uma panquequinha Acabou Mas isso... Essa questão do tempo a gente resolve muitas vezes Voltando pra esse lugar de comunidade Porque também a gente não tem tempo e é isolado E aí o isolamento Ele prejudica a gente no nosso comportamento natural Que é, por exemplo Não precisa ser a mãe que faz a comida Mas às vezes tem alguém da galera Que é a pessoa que cozinha Então eu, quando morava em Portugal, por exemplo Tinha a tiazinha que tinha um restaurante E a gente pegava comida no restaurante da tiazinha Eu também não cozinhava Eu tinha aquela facilidade ali, digamos assim, entendeu? Se você é a enfermeira ou é a nutre Que trabalha dez horas mais por dia De repente você não vai conseguir cozinhar a sua própria comida Mas entre não cozinhar a minha própria comida E comer fast food Tem um intervalo ali no meio de organização É que eu acho que Isso sem dúvida é uma mudança de perspectiva muito importante A gente foi do A mulher fica em casa e faz tudo E cozinha e cuida de tudo A mulher entra no mercado de trabalho E aí não tem tempo de fazer nada Então tem micro-ondas e um bando de comida congelada Pra facilidades Agora a gente precisa entrar numa nova era De reorganização da estrutura social Tipo assim Olha, vai ter alguém da nossa galera que faz a comida Ou é o nosso sistema mesmo que fornece a comida pra gente Então a gente tem que entender um novo caminho Pra acessar a comida de verdade Pra ter segurança alimentar, sem dúvida nenhuma Pra poder comer comida de verdade Então assim, não é comer um suplemento De um lado, sem dúvida nenhuma Porque a gente tá tentando muitas vezes Se alimentar de suplemento Eu já sei que a minha alimentação é toda desregulada Então eu vou tomar uma de A a Z aqui De cápsula Porque isso aqui vai resolver pra mim E não resolve, a gente sabe que não resolve Então eu acho que é muito de reestruturação mesmo Da comunidade Você é a nutricionista Ele é o médico Quem é a cozinheira ou o cozinheiro disso aí, entendeu? A gente tem que se organizar de alguma maneira melhor No posto de saúde que eu trabalhava Eu trabalhei em Piedade Que é um município perto de Sorocaba, lá em São Paulo A galera se revezava pra levar as verduras Aí o pessoal morava mais em chacra E tinha as enfermeiras, psicólogas Sempre tinha alguém que daí tava com horário livre Cozinhava pra o posto todo As verduras É, e às vezes fazia arroz, feijão A galera no posto de saúde tinha uns panelão E falava assim Ah, não sei o que, o paciente Dá a nutre e faltou A nutre vai lá, pum Já faz o rango do posto todo Que isso? Se for dividir No posto de saúde Vai ter que ter 300 pessoas fazendo almoço Pra as 300 pessoas do posto Sendo que dá pra uma pessoa Às vezes pra fazer sopa Que é um negócio que a gente quando tá em casa é bizarro Joga tudo na panela de pressão Tranca Tipo, que em 20 minutos tá tudo pronto E o que você fez? Só picou os negócios Jogou água, cúrcuma Pão, cozinha Então assim, às vezes a gente também cria um ideal Gente, sopão É a coisa mais nutritiva É a mais rápida panela de pressão É o elixir da vida eterna Entendeu? Essa é a nova descoberta Não tinha panela de pressão E é isso, né? Esse esquema de posto de saúde Então Mas a gente sempre tem a gente na média De ano-feira Ou mesmo quando você já Tem um grande número Da-feira Tem que ficar mais rápido Tem que ter outras estratégias Como os comuns, né? Sim É, pode ter, né? Comprar uma vez por semana Aí você compra uma vez por semana Você já desliga Já deixa pra pronto É, tem que ter esse branqueamento Jogamento Não é que faz A gente tenta sempre buscar isso Mas é de fato É difícil Porque a galera Eles querem O que é fácil Porque não dá pra nem Muito difícil, né? Eu não sei Nem que chegar A precisar E não ter Mas é Tem que Levar essa consciência Que tá nas mãos deles, né? Assim Pegar a saúde E falar Essa é a minha saúde Eu tenho responsabilidade sobre isso Quando você quer Mesmo Nada é difícil Você dá um jeitinho Sabe? Tem um elemento De transformação social Que eu acho que é fundamental Também Porque assim O Brasil É o terceiro país Mais cansado do mundo A gente é o décimo Oitavo país Que mais trabalha No mundo Oitavo Que mais trabalha E a gente é o terceiro Mais cansado Então é interessante A gente não é o oitavo Que mais trabalha E o oitavo mais cansado A gente trabalha bastante Mas a gente é mais cansado Do que muitos outros países Então dentro de uma situação De que a pessoa tá cansada É isso A gente fica É curto de argumento Tipo assim Dá só um jeitinho Vai só mais Você gasta dinheiro Com plano de saúde Você estaria economizando dinheiro Na verdade Gastando dinheiro com comida Mas é O tal da água Mola e pedra dura Não tem muito jeito Eu acho que é os dois Eu acho Que deslocamento Que você faz Você mora aqui E o que você trabalha Vai ter três horas Então assim Cansado Vamos ligar De muito mais Mental do que a minha cabeça Porque se não tem O que você trabalha É o que você sentado É o que você trabalha Com esforço físico Para que não Você não seca É o processo É o que você vai ser sempre E o que você vai ser sempre E o que você vai ser mais cansado Porque você mora Na periferia E trabalha no centro E você vai se embora Aí Se pode não voltar Então vai ir embora Quando você vai se embora De dez horas Sim Não sou Claro Eu acho que a gente não pode achar A gente não pode achar A gente pode achar Todas as condicionalidades A gente não tem a mão Na só A gente não tem a história Da pessoa Eles não têm A gente não tinha Um acesso Grande E agora Nem A gente não tem a história Que você não tenha Tivinha É realmente Nada Como a gente não Tá E a gente tem que trabalhar em grupos, né, a maior organização da gente, a maior organização da gente, a maior organização da gente. A gente tem que trabalhar em uma maneira de conseguir não chegar, não é, só que a gente falou que aí, não, a criança não vai falar com o outro, não vai falar com o outro, não vai falar com o outro animal, a gente vai falar com o outro, a gente vai falar com o outro, a gente vai falar com o outro. Eu acho que a gente precisa conversar isso diariamente, diariamente, porque a gente não conhece o óbvio, né? Porque a gente vai dar uma coisa, muitas coisas, a gente vai dar uma coisa pessoal, história de vida, ou que o povo mexe lá, a avó, a família, só tem, ou que mais a gente só não tem direito a falar, mas a gente vai dar uma questão, o que precisa, como vai te dar uma data, como mudar um pouco, ou como tem um equipe, vamos fazer uma caída, vamos fazer uma caída, vamos fazer uma caída aqui. Então, a gente precisa entender o contexto, o alimento está doente, o alimento está doente, o alimento vai fazer falta para ele, e a gente trabalha muito com isso, né? Mas, como profissional, a gente colocar a profissionalidade na hora que tem. E a gente também, as pessoas, também, as pessoas, também, as pessoas, também, a mãe, a gente também tem que aproveitar, mas, o alimento está doente para a gente, né? E a gente vai, a gente tenta tratar, mas o alimento está doente, mas, para quem a gente está passando, não, a gente não pode passar, a gente tem tudo, que a gente tem um obstáculo, que a gente tem esse obstáculo, que a gente tem esse obstáculo, que a gente tem que aproveitar, e a gente tem que aproveitar, mas, eu acho que, primeiro, a gente vai levantar uma decisão, que a gente acredita, na verdade, que a gente está passando, para a gente orientar, né? E a gente só, porque a pessoa não conta, a gente vai levantar uma decisão, né? A gente está aqui, agora, porque é isso. É, nutricionista, economista doméstica, psicóloga e coach, ainda, né? Maravilhoso, vocês são heroínas mesmo. Não, e essa questão dos grupos, é o que, para mim, a saída do SUS é grupo. Porque é isso, nessa questão, por exemplo, meu atendimento agora, consultório, eu via, eu ficava angustiado, porque eu tinha 10 mil coisas para falar para o paciente, numa consulta de uma hora e meia. Agora, como que é o meu sistema? O paciente marca a consulta comigo, mas, antes de passar na consulta, ele recebe um vídeo de 10 horas de orientações para depois passar na consulta. Porque, assim, saúde não é consulta. Acabou essa história de que, ah, porque a pessoa precisa de uma consulta. Não, a pessoa precisa de informação e educação em saúde. A população não precisa de consulta, não, precisa de consulta, mas precisa de muita educação em saúde. Então, para mim, é isso que você falou, nessa questão dos grupos de diabético, porque, senão, você vai falar 300 mil vezes para 300 pacientes. Não, fala uma vez só para a galera inteira. E toda semana, né? E é isso. E... Troca as receitas. Isso. 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 Obrigado. Então, é isso, né? Eu acho muito bonito o que você falou também, que teve uma hora que você falou, porque a pessoa tem que entender isso para que ela se senta bem com a saúde, para que ela veja que isso tem resultado no bolso, para que ela veja que isso tem resultado nas relações, para que ela veja que isso tem resultado na felicidade dela. E o que eu vejo, e dentro da cultura védica, que é de onde a gente vem, da Índia, a cultura antiga da Índia, ela traz que saúde é isso, tudo. O bolso é saúde, as relações são saúde, né? Então, a saúde, como nós todos somos profissionais que acreditam muito no conceito de saúde integrativa, é entender a saúde como quando você te pergunta, está tudo bem? E você fala, legitimamente, está tudo com uma ideia, não. Está tudo bem. Não precisa que você está tudo do jeito que você acha que é o melhor do mundo, mas assim, está tudo bem. Eu estou com condição de chegar até o final do mês legal, sei que eu tenho um salário legal, tenho boas relações, eu tenho uma família na qual acredito, meu corpo funciona também, porque a gente só vê, hoje em dia, saúde do tipo, eu vou no médico, o médico me diz que está tudo bem, eu nem estou me sentindo bem, nem estou feliz, mas você está saudável. Não está, para nós, não está, né? Então, essa visão que você trouxe é exatamente o que a gente acredita como, vamos olhar para isso tudo como isso é saúde? Porque as pessoas, às vezes, as pessoas vão no médico para que o médico diga, você está se sentindo bem, você está saudável, aí sabe que você, estou mesmo, eu não estou bem não. Mas, e aí a gente vai passando, vai acreditando no médico, vai acreditando no que está fora, e a gente deixa de integrar tudo isso da nossa vida, como justamente, às vezes eu diminuir uma, botar, em vez de uma garrafa de refrigerante todo dia, tomar uma por semana, vai melhorar vários aspectos da sua saúde. Não é só a saúde física, a saúde financeira vai estar, a saúde entre as suas relações vai estar, e a gente vai aprimorando a saúde de uma maneira mais ampla, com o objetivo de trazer felicidade e bem-estar, né? Eu acho que o objetivo maior é esse, não adianta você ter um corpo super saudável e você não desfruta, o objetivo é desfrute, né? É a gente poder interagir, a gente poder ter liberdade para fazer o que a gente está afim. Para isso tem que ter um corpo saudável, para isso tem que ter dinheiro na conta no final do mês, para isso eu tenho que ter possibilidade, se eu quero sair para jantar, eu não quero sair sozinha, tem que ter uma boa relação com as pessoas, isso tudo é ter saúde. Eu tenho que ter visto uma qualidade de promoção de saúde, atualmente, né? Eu sou psicólogo, atualmente eu estou indo exatamente em cressão até em grupo, né? Eu estou trabalhando, investindo, nas crianças do ensino fundamental 1. Por quê? Porque no grupo de pessoas que estão com ansiedade, no momento da idade, a doença já está instalada. Então eu já estou trabalhando para quem está doente. Então eu estou fazendo o problema contrário. Eu tenho que trabalhar lá com uma criança, trabalhar uma mudança lá na ponte. Porque aí o meu trabalho, a mudança é menor. E aquela criança, ela vai, a mudança, aquilo que ela vai entender, a vida que está escolar, ela vai gravar na família. E aí eu estou trabalhando muito maior. Não somente a criança, a criança é oficial da família. E aí ela leva, ela fica lá, né? Oh, está vendo errado. Não vai ter repetida. Eu vou te devolver de forma contrária, né? Eu vou te dar, todo aquele processo da mudança. E aí, nós, o saúde escolar, ele está fazendo esse sistema. Desde 2007, se ele tivesse sido usado de forma correta, porque você leva todo o mundo que nós estamos falando aqui, você leva todo o mundo de escolar. De forma concreta, né? Você vai levar para um grupo que você, 10 anos depois, você não recebeu a mudança. Então, se você, em 2007, eu tenho 14 anos, praticamente, eu tenho uma mudança hoje, né? O grupo, em 20 anos de idade, tem que ter uma postura diferente. Tem que ter um olhar para a sua saúde de uma forma diferente. Então, eu digo que não é mais uma noção, mas a educação ultimada, você falou, lá para aquele espaço, né? Levar o de agressão para o espaço escolar. E uma visão de longo prazo. Exatamente. Se eu começar a falar hoje, o resultado vai ser daqui a 15 anos, aí esse paciente vai conversar contigo, a postura dele vai ser diferente, né? Ele não vai ficar pensando, que bom que eu vou fazer isso? Ele já entendeu. Então eu preciso conversar com quem está aberto a essa mudança, porque se a pessoa está condicionada a gente tem um comportamento errado, ela inconscientemente, ela correu zero, talvez um obstáculo, mas só aí demora. A criança menor não tem algum resultado, então eu estou ouvindo tudo o tempo. Isso para a unidade escolar cuidando de quem cuida, né? Como falou com os professores, levando até ao mesmo tempo atingindo essas crianças. Eu vou realmente conseguir diminuir o número de pessoas que se tomem de ansiedade. E aí, a médica vai parar de dar a ponta zero para o seu mundo. E aí, o mundo diz que é mesmo. Porque hoje, não adianta eu apenas querer trabalhar redução de danos que esse remédio vai fazer, tudo isso que vocês estão falando aqui em volta, né? Eu não vou atingir o meu objetivo. Não adianta a criança dizer, olha só, você está tomando um nazém com todos os retinos, você não olhar também como é que você está se alimentando, você está se recitando, você está respirando correto. Aí, na realidade, eu sou psicólogo, quando eu olhar a intenção pública, quando eu olhar bem, você mora. Eu não posso olhar bem os sintomas dos trajetores de medicamento. Eu só posso olhar, eu vou ficar parado, né? Eu vou conseguir realizar realmente que o ser humano tenha uma vida saudável. Ele pare de ficar com esse adoecimento, né? Por isso que eu estou aqui, olha, o pianista, eu falei assim, olha, isso me interessa, né? Eu botei, eu estava me questionando, como é que vai sair aquilo, né? Falaram o pianista, aquele olhar, né? Eu vou virar o e-mail, né? Você vê que ele vai falar até conversando, né? Assim, e... Chegou há três dias atrás, comunicado. Muitos colegas nossos têm uma agenda. E aí, muitos deles que estão aqui hoje, o tempo ficou muito apertado, sem entrar a sua agenda. Não, mas se tivesse sido esse comunicado há muitos dias atrás, provavelmente seriam muitos colegas aqui, participando, né? Aqui tem três dias que tem essa coisa. Tem um plantão, tem não sei o que, não sei o que aí. Que coisa? Mas tem esse olhar, né? Essa coisa holística, né? Esse todo, né? Esse ser humano que está alimentando não é só aqui em cima, né? Então eu questiono, quer dizer, por que o paciente que está com cárcio, do paciente que está com cárcio? Por que o paciente não é ser humano como o homem? Por que aquele homem, não existe a saúde do homem. Por que o paciente não está com cárcio? Para dar receita? Para aquela mulher, ela não pode falar a saúde da mulher. Então, temos essa dificuldade na saúde pública, que agora esse paciente da saúde que tem um transtorno mental, é um ser humano como todo. Ele é vivo sobre uma equipe do paciente que está com cárcio. Perfeito. 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 Talvez a alimentação do intestino com o cérebro. Essa parte de alimentação, para o senhor, qual o nome do senhor? Adeldo. Adeldo. É bem isso. Por que que eu sou psicólogo, eu tenho que ouvir sobre a alimentação? Porque o trato digestivo, ele vai metabolizar, vai fornecer ou não fornecer neurotransmissores para o sistema nervoso central, que o problema muitas vezes está na alimentação de um transtorno ansioso, um transtorno depressivo. Hoje sabe-se que depressão tem um processo de neuroinflamação. Então o cérebro está inflamado por vezes relacionado a um processo digestivo. E aí vira essa bola de neve. A pessoa está ansiosa, come mal, come mal, pior a ansiedade. E por onde eu quebro esse ciclo? Por todos os lados. Ajuda através de técnicas de gerenciamento de estresse, trabalha a alimentação, faz atividade física. Uma coisa que é questionável hoje na medicina é que muitas vezes ela quer um diagnóstico, quer dar um culpado, falar se a pessoa está assim por causa disso e fazer um tratamento. Ah, o que vai te tratar é isso. Mas o ser humano é esse bicho complexo que muitas vezes a pessoa está com uma síndrome, está com uma questão que a raiz do problema são várias coisas, geralmente relacionadas ao estilo de vida ou questões socioeconômicas, tem várias questões e a gente tem que agir em várias delas. Não fazer um tratamento, tem que fazer uma abordagem sistêmica mesmo. E aí são essas questões dos pilares da saúde, tem que tentar abordar em vários pontos ao mesmo tempo. Eu fui para esse slide por conta dessa questão. Poxa, que um psicólogo tem que ouvir de alimentação? Poxa, tem, porque influencia para caramba. Não pode ser esse problema, não é não é não. É. Exatamente. Poxa, que a senhora também é. A senhora também pode mostrar uma coisa que a dona falou. É, tem a ver também com a falta de estômago, né? A senhora consegue, em conta da, em conta da rotina, da diária, de trabalhar. Mas também porque é muito a informação, o que a senhora falou. É o excesso ou a falta de estômago? É o âmbito, né? O que é a coisa que a gente pode mostrar o âmbito do organismo. O que é que a gente consegue diagnosticar, diagnosticar isso em nós, a informação, por isso? Por excesso? É, o excesso. Por excesso? Olha, qual o sintoma? Qual o sintoma? Qual o sintoma? É a digestão lenta? É, sabe? É um complexo de coisas. Só repete a pergunta para as pessoas ouvirem, Bruno. Ela perguntou como que você consegue detectar a formação de AMA, que é toxina no seu sistema? Foi essa a sua pergunta, né? É. Ou se é por excesso? Como que você detecta esses processos inflamatórios, né? E a geração de toxinas. Primeiro, você vai começar a sentir no seu sistema digestivo, para começar. Ou você começa a ter formação de gases em excesso, a sua função intestinal pode se alterar. Ou você vai ter constipação, ou diarreia, fezes mal formadas. Pode ser que você sinta mais na área do estômago uma azia, uma queimação, refluxo. Algum sintoma... Peso. Exatamente. Um empachamento. Alguma coisa ali no trato digestivo. Você vai sentir esses processos de formação de toxina. Porque ele começa no processo digestivo. Quando ele não é bem feito, seja por deficiência de produção de enzimas, ou a motilidade não está adequada. Enfim, várias coisas. Às vezes você está muito estressado e pode também provocar isso. Ou a alimentação errada. A conduta inadequada durante a refeição. Come correndo. Come vendo o celular. Enfim, inúmeras razões. E aí isso vai se manifestar no seu trato digestivo. Por isso que também a Ayurveda fala muito isso. Preste atenção na sua digestão. Se você está com fome mesmo para comer. O hábito de comer sem fome faz isso muito facilmente acontecer. Você está com ainda alimento sendo digerido no seu trato digestivo. Aí você vai colocar mais coisa em cima ainda. Aí tipo, não acaba nunca, né? Seu sistema digestivo é uma coisa assim que ele fica sempre funcionando. E isso não dá um descanso. Então é interessante que a comida seja completamente digerida da sua refeição anterior. Para que você faça uma nova refeição. Mas a sensação se dá no trato digestivo para começar. Mas também pode acontecer uma sensação de letargia, peso, náusea, prostração, um sono que não descansa, ganho de peso. O que mais? Ama é muito um quadro. Quando é muita quantidade dessa toxina de ama, dá um quadro muito semelhante a de uma gripe. Então essa... Dores. Assim, quando... Porque é isso. Tem desde ama em pequena quantidade até muita quantidade. Pensando numa grande quantidade de ama, é muito essa sensação de dor no corpo, peso, cansaço, letargia. Falta de fome. Dá, você fica nauseado. Pensa numa gripe forte, você não quer comer. Você fica ali com a sensação do estômago, do trato digestivo fechado. Uma das primeiras coisas quando você tem uma grande quantidade é isso. O corpo não manda mais sinal de fome para você. Não é à toa. É para você parar de comer. Para você digerir esse ama, essa toxina que você gerou. É. Mas existe também uma produção contínua daqueles maus hábitos, né? Que não te leva a esse estado de sensação de intoxicação, mas que está todo dia ali inflamando você. Por isso que a questão dos chás, das especiarias, porque tudo isso ajuda nesse processo de detoxificação. Ajuda nesse processo de transmutar e transformar essa ama para ser eliminado. Aí qual que é o sinal? Começa a parar de doer o corpo, você tem uma sensação de leveza e aí vem a fome. Por isso essa questão do jejum, do não fica comendo toda hora. Por quê? Às vezes essa sensação do cansaço, de tudo mais. O que que acontece? É isso, você está comendo toda hora, vai começando um sintoma digestivo. Aí você toma um omeprazol, você toma ali um buscopan. Você toma alguma coisa e vai disfarçando, vai camuflando. Não é igual estar com uma dor de cabeça, fica tomando analgésico. E aí você não sente mais essa questão digestiva, aí o que que vai pegando? Vai pegando o corpo. Você vai ficando inchado, pesado, letárgico, dolorido. E aí o que que você faz? Ah, eu ouvi falar do Ayurveda de comer um pouco menos e tomar um chá. Aí não vou comer, vou ficar tomando chá. Aí você percebe essa questão do, pô, fiz um tempo de jejum, nossa eu ganhei energia. O que que é? Você fez jejum, começou a tomar chá, essa biotoxina que parece uma lama. Por isso que eles falam, ah, parece água, terra, essa lama. Você fica pesado, letárgico, sonolento, sem energia. E aí você toma chá, vai fazendo o jejum, vai como se estivesse desfazendo esse processo. E aí é interessante, né, que eu coloquei até, por exemplo, o gengibre. Ali, com os artigos científicos mostrando, pô, olha o que que o gengibre faz, né. Aumenta o poder, a potência digestiva, diminui colesterol, diminui obesidade, é cardioprotetor, antidiabético, anti-inflamatório, preventivo de câncer. Caraca, um negócio, uma raizinha que você joga na terra, o bicho prolifera pra caramba e faz tudo isso. E aí o que que você vai perceber? Realmente, você vai tomando um chazinho de gengibre, quentinho, depois da refeição, ou tá sem fome e vai tomando esse chá, ele te revitaliza, ele traz a fome, ele traz disposição. E, assim, a medicina moderna já, tudo isso comprovado, né. E o Ayurveda fala o quê? Não falou do fogo digestivo? E aí você morde um gengibre, o que que acontece? Parece que queima, né. Você fala, ah, então tudo que você coloca na boca e dá essa sensação de queimar, lembra fogo, talvez isso melhore o meu fogo digestivo. E como ama, toxina, tem um aspecto mais pegajoso, denso, pesado, aí o fogo digere esse negócio e você fica mais leve e com vitalidade. As especiarias, né, elas têm as qualidades, os atributos do elemento fogo. Elas são leves, elas são quentes, né, elas aquecem o corpo, suti, são perfumadas. Todas as características do fogo. Quando você usa, você aumenta essa potência do fogo. Isso é um antídoto, né, quando você tá com ama, toxina. Então, mas quando você tá intoxicado, sim, você tá num processo inflamatório ali, constante. E aí você precisa fazer alguma medida pra que isso não evolua, né. Porque isso pode trazer consequências, assim. Mas tem uma coisa que acontece com o meu, que acontece com o meu, que eu não posso ver água depois de algum dia, ou de água muito praquilo, porque eu não consigo. Se eu for, eu me ligaria. Uma guia, um pouco de cálculo, eu tive que ver água só para ter com as três horas de cálculo. Agora, é malchado, é só tomar, é só tomar, é só tomar água, é só tomar água, parece que eu fico muito mal, aí eu não vejo o parecido do professor da faculdade, você espialta aqui, você tem que acompanhar, que é engraçado, né, não sei, olha lá, você tem velhado, é só fazia, e o que você tem comendo, o que você come? Você bebe água, e quando você bebe água morna, você sente a mesma coisa, você bebe água quente, água morna? Mas se você beber água morna depois da refeição, ou uma hora depois da refeição, você também se sente mal? Que temperatura é essa dessa água que você bebe, que você se sente mal? A água, ela é, proibida, a gente tem que digerir a água também. É, a água, ela é muito pesada pra digestão, na real, na nossa visão, ela é um negócio que tem muita gente que empapuça com água, tem gente que bebe água e fica arrotando só água, não é nem com a comida. Então, e a gente chama o processo digestivo de Agni, em sânscrito, Agni significa fogo, literalmente, então, eles equiparam o processo de digestão e metabolismo com as características de um fogo, né, Então, se você parar pra pensar, né, como a Bru tava falando, né, as características do fogo de leveza, de calor e tudo mais, se você quer suportar ou apoiar o teu processo digestivo, o que você deveria fazer em relação a isso? A água apaga fogo, então não tem muito jeito, né. Em relação à bebida, né, já que o assunto é alimentação, tem algumas recomendações muito clássicas que o Ayurveda faz, assim, Então, uma delas são que você nunca deveria beber líquidos, você deveria sempre bebericar. Então, a gente contraindica demais, por exemplo, você pegar um copo d'água e beber um copo d'água. A gente fala, você deveria ficar com uma garrafinha d'água e bebericando, é de golinho em golinho. Eu percebo que, na maioria dos meus pacientes, isso melhora, inclusive, a absorção e a gestão hídrica também, né, Se você bebe muita água de uma vez e tem uma absorção muito rápida, o intestino delgado, você absorve 90% dos líquidos que você absorve, são ali. Se você absorve muita água, o sangue fica mais fininho, aí vão lá os seus rins e falam, Cara, isso aí não tá legal não, vamos equilibrar de novo. Se você bebe de pouquinho em pouquinho, o corpo, ele tem a habilidade de ir absorvendo e hidratando devagar. Então, você vê nos textos clássicos do Ayurveda, de milhares de anos, eles falam, A gente não deveria beber água, a gente deveria bebericar. Você deveria sempre beber água em pequenas quantidades. E qual é a recomendação básica aqui? Água é um negócio que a gente deveria beber morna. Então, é sempre pro morno. A temperatura ambiente, ela é mais ok de tolerar, só que a gente nunca, na visão do Ayurveda, deveria beber nada frio. Que é o que a gente, no Rio de Janeiro, só faz isso, na verdade. Se eu pedir algum líquido, ele vem gelo, eu líquido, não vem nem líquido com gelo, né. Aí você pensa, né. Fogo digestivo ou metabolismo. Se você quiser ir pelo lado do Ayurveda, se eu beber uma água gelada, um alimento com gelo, eu vou esfriar o fogo, vou prejudicar esse negócio. Ah, Matheus, não gosta dessa coisa do Ayurveda, fogo, não entendo assim. Tá bom. Bioquímica, então. Você come um alimento. A digestão, por exemplo, no estômago e no intestino delgado, ela é química e mecânica. Tem dois elementos fundamentais da digestão. O elemento mecânico é, você tem uma musculatura em volta do estômago e do intestino, que pega a comida e realmente é bagunça com ela como parte do processo digestivo. Químico é, dependendo do espaço onde você está, pode ser um ácido no estômago, pode ser um elemento pancreático, que vai ser para você emulsificar as gorduras, alguma coisa assim. E você tem um componente importante, é enzimático na sua digestão. Todo mundo que estudou química no colégio e depois, de repente, na faculdade também, vocês lembram, né, para que serve uma enzima, né? Quando você tem uma reação química, a enzima, normalmente, ela diminui a energia de ativação da reação química. Você precisaria de mais energia para ativar a reação. E com a, vou dar um pouquinho de água. E com a enzima, você reduz essa energia de ativação. As enzimas, elas funcionam em condições ideais de temperatura e pressão. Vocês lembram desse negócio também do colégio, né, se não da faculdade. Se a enzima, ela funciona em condições ideais de temperatura e pressão, qual é a temperatura da digestão, né? A digestão, ela é uma, é um processamento, é um processo químico quente, via de regra. Ele acontece dentro de um corpo que é quente. Se tiver muito frio, tá a 35 graus, 36 graus. Você não fica, o teu corpo não vai a 20 graus. O gelo tá a quantos graus? Então, imagina que você bebe uma água a 0 graus, ou a 3 graus, ou a 5 graus, uma cerveja gelada, por exemplo, que é como a maioria das pessoas gosta de beber. Tá a 5 graus. Quando você toma um líquido a 5 graus, e o seu corpo, ele não pode abaixar de temperatura, a gente tem que encontrar um espaço no meio do caminho dessa reação química para aquecer o corpo. Então, você gasta energia do corpo para reaquecer o sistema. A gente faz isso de várias maneiras diferentes. Uma delas é, por exemplo, tremendo, né? Se você tá muito frio, você tem que esquentar o corpo, ou o teu músculo, ele, né, gasta gordura, faz o que tiver que fazer para esquentar o seu corpo. Bebe um troço gelado, e o seu corpo, ele não consegue, não pode deixar você fazer hipotermia. Então, ele tem que esquentar de novo o sistema. Mesma coisa se tá muito quente. Se você bebe uma coisa gelada, a enzima digestiva, ela não funciona direito. Porque ela funciona em condições de age de temperatura e pressão. A pressão não vai mudar muito, mas a temperatura muda muito. Então, imagina que você tem um alimento, um nutriente, que é dependente de uma reação enzimática. Se você bebe um líquido frio em cima, aquela reação simplesmente não acontece. É que a gente, no Ayurveda, chama isso de ama. Tem uma palavra em sânscrito que chama ama, A-M-A. Ama significa cru, literalmente. É quando você come um alimento e não digere ele direito. Se você não digeriu o alimento direito, a gente diz, o alimento ficou cru. Só que um alimento, quando ele tá cru no corpo, a gente equipara ele a uma toxina. Porque se você não digeriu, você não vai conseguir metabolizar. E aí a gente fala, às vezes você absorve aquele alimento, ele entra na circulação sistêmica, mas ele não tá bem digerido ainda. Na visão Ayurvédica, a gente chama isso de ama. Aí eles tão falando sintoma de gripe e tal e tal. Como é que a gente chamaria isso hoje em dia? Imagina que você come um alimento, você não digere ele direito, você não tem a enzima pra fazer aquilo direito, ele passa pela parede do seu intestino, entra na circulação sistêmica. O que o seu corpo tem que fazer com aquilo ali? Quais são os elementos do seu corpo, vocês são agentes de saúde, que eles vão fazer pra neutralizar aquilo ali? O corpo, ele faz um processo inflamatório, ele faz um processo que a gente chama de alergia, ou como vocês quiserem. Então, o corpo, ele precisa neutralizar aquele alimento, que foi mal digerido e agora tá andando pelo meu corpo e ele não deveria tá andando daquele jeito pelo meu corpo. Então, o Ayurveda, a gente tinha mapeado isso há milhares de anos atrás, mas hoje em dia é a mesma coisa, você faz uma intolerância. Se você tem um processo alérgico de repetição, você tá o tempo inteiro fazendo isso. O corpo já mapeou. Células B lá, eles fazem um padrão, tiram uma foto do culpado, espalham pro teu sistema imune inteiro. Se tu encontrar esse cara por aí, dá porrada nele, porque a gente não sabe digerir esse negócio, não, essa tal de lactose, sei lá, eu não tenho lactase, não tô conseguindo. Se tu encontrar, dá porrada nela. Beleza, o corpo tá andando com aquilo ali. Aí você fala, eu sou intolerante, aí eu tenho alergia, aí eu não me sinto bem quando eu como depois. Isso é o processo que é natural, fisiológico, inflamatório, que o seu corpo faz quando você come um alimento e você não consegue digerir ele direito. Faz isso repetidas vezes. Faz isso num dia que você tá cansado, durante muito tempo. Chega uma hora que o corpo olha pra gordura e olha pra sua gordura, olha pra essa gordura, não vê direito, tá meio embaçado e dá porrada na gordura do teu corpo, que ele não deveria dar porrada. Ele tá indo atrás de uma gordura específica e acaba dando porrada numa gordura que não tinha nada a ver com a história. Quando ele tá batendo na gordura, que não é você, a gente chama isso de alergia, intolerância e tal e tal. Quando ele dá porrada na gordura, que é você, como é que a gente chama isso? A gente chama isso de doença autoimune. Então, você tá dando porrada no seu corpo, você não deveria. O teu sistema imune, ele não tem porquê bater no próprio sistema imune. Deu erro, entendeu? É que na medicina moderna, a gente não sabe exatamente o que que isso acontece. No aí, o velho é indigestão. A gente chama de indigestão. Por isso que a gente puxa a brasa pros legumes da digestão o tempo inteiro. No aí, o velho, a gente fala, a digestão é a base do metabolismo dos seres humanos. A maioria das doenças autoimunes, crônicas, pra visão do Ayurveda, são digestivas. Então, eu canso de ver doença que na visão do Ayurveda, eu falo, isso aí é problema digestivo. A pessoa fala, não, mas a minha digestão é ótima. Eu não tenho refluxo. Eu não tenho gastrite. Eu não sinto peso depois de comer. Eu falo, sim, mas isso aí é pro Ayurveda em digestão. Você não tá digerindo direito o alimento, você não tá processando ele direito e o teu corpo tá ficando doido. E a base de tudo isso é o ama. É o alimento que não foi bem digerido. Quando você bebe água fria, por exemplo, ou água à temperatura ambiente, que é pesada pra digerir, você prejudica o fogo digestivo, você prejudica o teu processo de metabolismo e digestão, e aí isso gera doenças do outro lado. Por isso que ela te perguntou, e água morna? E se você beber água morna ou água cozida, a gente tradicionalmente fazia isso aqui também, mas lá na Índia eles falam, se você reduzir a água, pega uma água filtrada e reduz ela, ferve ela um tempo. Na tradição ayurvédica, quanto mais fervida a água é, mais fácil de digerir ela fica. Então ela não precisa nem estar quente quando você beber, mas só que você ver água numa fervura boa, ela fica a temperatura ambiente de novo, você já digere ela um pouco melhor na visão do Ayurveda. Agora, gelada, nunca. Qual a fervida? Por exemplo. Mas aí isso é o envelhecimento natural, não é só pela fervura. O gui também tem um processo de envelhecimento natural. Depende da quantidade que você está usando, depende da pressão atmosférica. Então a gente costuma reduzir a água pela metade, para ela ficar boa, para digerir. Mas se você reduzir ela um pouquinho, um oitavo, por exemplo, já é bom. É que tradicionalmente, quando a gente faz água terapêutica, para usar na clínica, no Ayurveda, a gente reduz ela pelo menos pela metade. Um litro de água, 500 ml, e aí você usa. Isso não faz, assim, para a medicina moderna, ninguém vai achar que isso faz nenhum sentido, talvez. Mas para a gente faz total sentido e quando você usa na prática, você verifica que... Aí depende da água que você vai usar como base. Aí, de novo, né? Multifatorial em um mundo completo. complexo. No Rio de Janeiro, a água que a gente tem é uma porcaria completa. Então, não dá água, sai da bica, parece que é uma água de piscina clorada. Então, aí não adianta, né? Aí não dá para botar na conta da fervura da água, tem que botar na conta do sistema de saúde, de sanitário público, que disponibiliza a água de uma maneira. A gente mora no interior, no meio da roça. A água que sai lá do... que a gente toma lá, o pessoal bebe da bica. Não adianta você beber água da bica, do Rio de Janeiro? Pode ser que até que o Estado fale, não, está potável, bebe. Eu não bebo. A gente faz um filtro de três estações, a osmose reversa e ainda sente cheiro? Fala assim, como é? A osmose reversa e ainda deixa algum cheiro? Uma loucura. É, água, o alimento e o ar são alimentos, né? O corpo se nutre de ar, o corpo se nutre de líquidos e o corpo se nutre de comida. Então, a gente está falando do pilar da alimentação, quando fala disso tudo. Só que a gente esquece, por exemplo, respirar faz parte de nutrição. Você não tem a molécula, a célula do corpo humano não funciona sem oxigênio. A gente acha que é só comida, mas não é. Você pega glicose, mais oxigênio, ciclo do ácido cítrico para sair do outro lado, ATP e gás carbônico. Se não tiver o oxigênio, se você não tiver uma respiração adequada, a gente vai falar disso mais amanhã. Mas não adianta também. Estou comendo tudo orgânico, local, comprado na feira, mas não respiro direito. Está faltando uma equação aí da tua nutrição. Ou está bebendo uma água porcaria, como você falou. Nem sei que água que é. Dani, se é transparente, é água. Não é. A água, dependendo da quantidade mineral, essa coisa do pH é outra. As pessoas se confundem muito. O pH tem que ser isso, o pH tem que ser aquilo. É melhor quando a água é alcalina. Mas é porque assim, você pode ter uma dieta tão acidificante hoje em dia que de repente você compensar isso com uma água alcalina para a gente chegar no meio. Mas a verdade é que o pH do sangue, ele é neutro. Não adianta. Se você beber uma água alcalina, você tem uma vida muito alcalina, você pode alcalinizar o seu corpo de uma maneira que é nociva para a saúde. A gente tem um monte de reações químicas de tampão só para garantir que o pH do sangue não vai sair muito do neutro. Então não adianta essa coisa do, ah, eu vou beber o pH 9. Não sei o que lá. Daqui a pouco a pessoa bate no hospital com problema renal. Porque está bebendo uma água toda carregada de sais, para ela ficar alcalina, alguma coisa tem que acontecer. A água no estado natural, ela não é alcalina. Então para ela ficar alcalina, você está bebendo ela com alguma coisa, às vezes é carbonato, às vezes é um troço que pode sobrecarregar o teu sistema renal. E aí a pessoa acha que ela está abalando bebendo água alcalina e não está. Então tem uma consequência negativa. Mas é isso, a gente fica o tempo inteiro querendo compensar. Eu estou fazendo um monte de porcaria aqui, eu posso botar gengibre nas coisas? Então, eu estou, ah, Matheus, eu tomo muito café, eu sei que o café não faz bem, posso botar cardamomo no café? Eu falo, meu irmão, o cardamomo não vai resolver se você sabe que aquilo ali é um problema. É que nem a pessoa que pega e bebe, eu sei que eu tenho problema de intolerância à lactose, eu vou botar, polverizar lactase no negócio. Se você tem intolerância à lactose, vai melhorar, não vai resolver. Entendeu? Não vai resolver. A gente sabe, você pega o negócio é lac free, lac zero, zero lacs, essas coisas, tem lá 99% livre de lactose. Para a pessoa que é intolerante de verdade, ela não tolera, ela não aumenta. Então, de novo, tem um elemento de radicalismo, de tipo assim, olha, você quer ser saudável de verdade? Às vezes tem que dar dois passos para trás. Não adianta que ele, ah, mas eu quero fazer isso tudo aqui e não tem nenhuma consequência. É mais difícil. E, base, a água, a pureza da água, a pureza do ar e a pureza do alimento. Não precisa nem inventar muito. Vocês querem passar algumas coisas científicas aí também? A gente está na reta final. Falando dessa questão, né, de emendando na autoimune, esse trabalho científico aí mostra, né, da microbiota intestinal. Então, tudo que a gente come impacta os vírus, bactérias, fungos. Dentro do nosso trato digestivo mora uma galera e tem trabalhos, né, livros que falam que a gente é 10% humano, que grande parte de células que a gente tem no corpo não são células nossas, são micro-organismos, né, que moram tanto na pele, trato respiratório, trato digestivo é o que mais tem. E como a alteração dessa microbiota é a base para doenças, né, inflamatórias, ali a acne ou até autoimunes como a psoríase. E isso também relacionado a várias outras doenças neurológicas e outras doenças autoimunes. Então, a alimentação é a base e não só alimentação, estilo de vida, né, então, por exemplo, atividade física, higiene e aí o uso excessivo de antibióticos, porque antibióticos é contra a vida. Vai matar, né, muitas vezes mata a bactéria que está em excesso ali, que está te fazendo mal, mas vai matar outras que vão ser, que seriam boas para você. E aí, essa alteração da microbiota intestinal pode gerar o que está mostrando aí, doenças crônicas ou doenças inflamatórias. Então, a gente tem visto que essa questão da alimentação, do estilo de vida, é a base mesmo dos processos de adoecimento. Aí, eles falando dessa questão da microbiota, do intestino e do cérebro, então, até relacionado às questões do humor e como o humor afeta o digestivo, o digestivo afeta essa questão do humor. A microbiota relacionada ao processo de obesidade, então, relacionada aos processos emocionais, ciclo circadiano, apetite, alimentação, tudo isso que a gente falou. E o que vocês vão ter no postinho do SUS daqui a alguns anos é o que? Cocô de pessoa saudável em cápsula. Transplante de fezes estão sendo trabalhados e estudados para tratar doenças autoimunes, obesidade. E aí, você fala, nossa, que incrível, você pega fezes de uma pessoa saudável, eles estavam tanto implantando no intestino quanto fazendo cápsula mesmo. E você fala, gente, que absurdo. A pessoa vai usar as fezes de uma pessoa saudável, as bactérias dessa pessoa saudável, só que se não mudar o hábito de vida, o que vai acontecer? Vai voltar tudo de novo a doença. Só que é o que a indústria quer, ela quer que as pessoas tomem remédio, a vida toda. Por isso que tem essa moda de probiótico e pré-biótico e pós-biótico e tudo isso. É importante? Ajuda? Ajuda. Mas se não mudar o estilo de vida, não vai tratar. E aí, deixa eu ir lá mais para o comecinho. A parte da alimentação, olha que interessante, esse trabalho de 2019 de uma das revistas mais conceituadas de nutrição, a Nutrients, e falando de câncer e dieta mediterrânea, que vem se mostrando como uma das melhores. E olha como ela usa, olha como ela está lá na base. Estilo de vida, então, a parte de comer em família, atividade física, isso aí está mais na base que a própria comida. E aí, água de qualidade, chás, grãos integrais, verduras, legumes, e isso que a gente já conhece da estratificação. Esse trabalho científico mostrando o impacto na alimentação para todos esses processos de adoecimento, isso já com nível de eficácia, de evidência altíssimo, então, mieloma, meningioma, câncer de pâncreas, vários tipos de câncer. alimentação deles, baseada em gorduras boas, frutas, vegetais, pequena quantidade de peixe, legumes, as castanhas, tudo isso rico em fibras, polifenóis, tudo que são substâncias que são antioxidantes, anti-inflamatórias, que, como eu falei, a oxidação e a inflamação como a base do processo de adoecimento da maior parte das patologias crônicas. O que é interessante dessa dieta? Nenhum consumo de carne vermelha. Então, isso trouxe uma característica muito anti-inflamatória para esse tipo de alimentação. E é um dos estudos que mais... Porque tem muita gente naquela região que tem esse tipo de alimentação e eles conseguem fazer muitos estudos. E o interessante, esse trabalho, outro trabalho científico aí de 2018, de uma revista especializada em câncer, mostrando o jejum, o efeito do jejum em câncer. E olha que interessante, pegaram o tecido saudável e o paciente que recebeu quimioterapia diminuiu as células tumorais, mas não matou completamente. Já o grupo que fez quimioterapia com o jejum, teve a morte completa das células tumorais. Então, essa questão... Aí, todo o trabalho, todo o processo bioquímico do jejum. O jejum vai ativar célula, um sistema de apoptose. A célula comete um suicídio quando ocorre todo o processo adequado do uso do jejum. A célula tumoral não suporta. Como a célula tumoral tem um alto metabolismo, se você faz um jejum, a primeira pessoa a morrer é a esfomeada. Quem é a célula esfomeada é a célula tumoral, geralmente. Aí, o que a gente falou das especiarias, o que a gente mais ouve falar hoje, muito da cúrcuma. Então, a cúrcuma aí, com efeito de diminuição de neuroinflamação, aumento de neurogênese. É muito interessante que a gente sempre ouviu falar, ah, porque a gente nasce com um número de neurônios e eles vão morrendo ao longo da vida. Então, cuida dos seus, porque se morrer não volta mais. E hoje, sabe-se de neuroplasticidade até um pouco de neurogênese. E as especiarias, como um todo, mas a cúrcuma, que tem mais trabalho científico aí, mostrando aumento de neurogênese, plasticidade, a plasticidade neuronal é quando as células tumorais, as células neurológicas, elas conversam mais. E muitas vezes, com isso, elas desenvolvem habilidades que uma área do cérebro, por exemplo, que morreu em um paciente com AVC, as outras células dão conta de fazer o que aquela área morta do cérebro fazia antes. Então, aqui os efeitos da cúrcuma, como ela bloqueia várias áreas de processos inflamatórios, oxidativos, e que aumentam, que são mais proliferativos, aumentam o risco de câncer. Aqui, a cúrcuma até é usada como cosmético, então, usar o consumo de cúrcuma reduzindo doenças de pele, eritema, sensação de queimação. Aqui a parte da microbiota que eu mostrei para vocês. Aqui, então, outras questões de longevidade, então, mais uma vez, essa questão de restrição calórica, como já um nível de evidência muito bom para a longevidade, melhora tanto a microbiota quanto os telômeros, que são as partes do cromossomo nos extremos que ajudam na parte da divisão celular. Aí, essas revistas relacionadas a processos de longevidade, mostrando esse trabalho científico, mostrando as terapias anti-aging, como ter menos, diminuir o processo de envelhecimento, então, você conseguir aumentar a longevidade. Então, atividade física, dieta, restrição calórica, também não ter um consumo muito alto de proteína, tudo isso que a gente já vê na dieta mediterrânea, nesses tipos de dieta plant-based, em que a base é o consumo de plantas, então, vai trabalhar na resistência, resiliência ao estresse, vai diminuir insulina, vai diminuir pressão arterial, vai diminuir o IF, que é um hormônio relacionado à proliferação, diminuição de proteína C reativa, que é inflamatória. Tem dos dois. Aí, aqui, mais uma de restrição calórica, mostrando as vias metabólicas, AMP, sirtruínas e PGC1-alfa, que também tem chás, por exemplo, PGC1-alfa, você consegue modular, por exemplo, com chá verde, sirtruína 1, através do resveratrol, que tem no amendoim, que tem na uva, no cacau. Então, tudo isso com uma alimentação boa, o uso do jejum de forma adequada, tudo isso a gente faz essa modulação e o que acontece é que você bloqueia o processo de envelhecimento do celular. Ali, o uso de polifenóis, que também tem no cacau, tem nas frutas, tem nas verduras, polifenóis agindo como um agente antioxidante, que é a oxidação, é aquilo. Oxidação, lesão de DNA, lesão de mitocôndria, hoje se fala muito do estresse, mitocondrial, que é esse órgão da célula, essa organela que produz energia. Então, como que você faz? Você tem que proteger a mitocôndria e, muitas vezes, aumentar o número de mitocôndria, que eles chamam de biogênese mitocondrial. Como que você faz isso? Atividade física, dormir direito, comer bem. Então, tudo vai ciclando. tudo isso vai ciclando nas mesmas coisas. Ela sempre vai te dar energia. Quando você não come, você ativa o funcionamento dela. Esse descanso entre as refeições é bom para esse funcionamento mitocondrial também. Assim como a atividade física. É aquela questão do estresse. O estresse, se você induzir o estresse, o corpo, a uma situação de estresse controlado, amanhã o seu corpo está cada vez mais forte. É igual a atividade física. Você fez a atividade física direitinho, no dia seguinte você aguenta mais, no outro você aguenta mais, no outro você aguenta mais, pum, vira um maratonista. Com tudo na saúde é mais ou menos assim, né? Você estressar, você não pode estressar demais, porque senão gera lesão, gera trauma, mas tudo que você colocar o seu corpo a um pouco mais de desafio, de adversidade, você vai se tornando mais resistente. O jejum, se bem controlado, bem adaptado, é isso. Você vai induzir o seu corpo a produzir energia de uma forma mais eficaz, mais inteligente, geralmente pela via mitocondrial e não pela via glicolítica, na aeróbica, que é onde vai produzir a acidulática, aí vai dar dor, cansaço, peso, acidez, né? E isso acontece quando? Quando você tem uma alimentação com intervalo muito curto, alimentos que não são bons, excesso de caloria. Então, é complexo, mas no fundo, você vai pegando os artigos científicos, vai tudo falando a mesma coisa. É o uso adequado de alimentação, sono, tudo do estilo de vida, você vai ajustando o metabolismo como um todo. E é isso, vai fazer as coisas separadas, é só o emocional? Não, você tem que tratar o paciente em todas essas esferas, por isso, são os pilares mesmo. Todo o resto, o que você vai suplementar, o que você vai prescrever, é a cereja do bolo. A maçona do bolo ali é o estilo de vida. Dúvidas? Estamos com 10 minutos para as 5, mais ou menos. E aí, eu acho que a parte de alimentação é interessante porque a maioria das pessoas vivem isso de alguma maneira, né? É que metade de vocês são úteres, então é uma bênção, né? Que vocês podem falar de um lugar bem mais qualificado e tal. mas tem alguma coisa prática, alguma coisa que a gente possa deixar para vocês? É isso mesmo. porque a químio vai fazer um efeito oxidativo inflamatório para matar o tumor. Então, é até interessante que muitas vezes é proibido até suplementar alguns suplementos antioxidantes anti-inflamatórios porque você vai parar, vai quebrar o efeito da químio. Mas, quando você faz ajusta o processo da alimentação, principalmente, a químio vai agir e vai matar só a célula tumoral porque o seu sistema antioxidante endógeno, seu corpo mesmo tem enzimas antioxidantes que é a superóxido desmutase, a glutationa peroxidase, a catalase, essas enzimas vão estar super preparadas para que a quimioterapia mate o tumor e a hora que a químio começar a ir para os outros tecidos, o sistema antioxidante tampona e bloqueia a ação do quimioterápico e a pessoa se sente bem. Muitas vezes, quando o paciente está bem organizado metabolicamente e tem um tumor, muitas vezes nem cai o cabelo na químio, começa... E é isso. Todo mundo está assustado. Mas, assim, fui eu que... Eu sou máscara, eu sou... Estou me formando pesquisa social, eu sou agente do saúde, eu sou agente do saúde, a gente tem que o pai do saúde. Eu trabalho desde 2014 na área da função de marco. Você vai fazer três pontos e não sai dentro do lugar na frente. Então, assim, o que eu chamo de três dias que você fala para mim? Porque, assim, eu refei em 2014 e eu tive que calcou com a 14 e a 1 e a 1 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 e a 2 mas o pouco que eu aprendi, eu consegui executar. Então, quando a Maria me perguntou para a França de um peixinho, eu não dei a alimentação da outra casa, ou também, porque eu não estava ligado. E o passado que ela não acertou muito, né? Mas, assim, eu fiz isso aí. É uma igreja que eu não ousa. Eu ia para a filha, eu fecharia, comprava peixe, dava peixe para ela, ela queria esquemar, ela puxava na minha troca. Quando eu falava com a filha, no geral, eu sempre falava com isso. Então, assim, ela fez as matérias que eu quero sempre, ela não teve nenhuma reação. Todo mundo ligava a se estar. Ela gostava, ela fez o papel doador, todo mundo olhava e falava, cadê o seu pai e falava? Eu não senti nada naquilo, ela ficou ótimo. E ela até ficava assim, dançando, porquês, não. Às vezes, as pessoas tudo passando, mas, às vezes, eu vejo o cara e falava assim. Ah, eu... Ah, eu comi uma feijoada, comi uma ropa, comi tudo o que eles tinham comer. E eu não gostava doador dela, e eu não gostava doador dela, porque ela estava pensando, não vai entender nada disso. Mas, então, agora, eu não estava passando as coisas exatamente. E ela tomou consciência? Ela falou, Nossa, será que a alimentação realmente me ajudou a... Não. Ela não tomou nada para você. Vai dizer, a médica que estava assustada, e ela estava assustada, e ela estava assustada, E ela realmente passou, a filha, a filha, a filha, a minha mãe, ela teve um todo de uma catéria, e ela teve uma catéria, ela teve uma bomba, e ficava, além de ela ficar na lavoura, ela fumava, e ela havia atacado por esse aparelho, tá lisbo, né? Agora, eu tinha dois dias depois, então, eu fui lá e levava. Agora, ela estava um pouco agente, porque ela estava fazendo as pessoas, e eles não foramавать. E não tem nada. Graças a muito tempo. E voltou a comer churrasco. E voltou a comer churrasco. Não tem churrasco. É muito impressionante o poder dessas intervenções e desse nível de consciência. E como eu não tenho expectativa nenhuma de que a gente vai sair daqui depois de um dia e vocês vão falar, ah, agora acabou o processo. Porque esse processo de aprendizado e de prática, a mudança dele é infinita mesmo. Mas eu deixo vocês um pouco com a provocação que eu fiz para minha aluna recentemente. Gente, se você se comprometer pelos próximos 24 meses e se você só mudar 0,5% por semana, será que você não é um ser humano pelo menos 50% diferente em dois anos? Como profissional de saúde, mas também como mãe ou como pai ou como... É para a sua própria saúde, entendeu? Porque vocês são cuidadores de forma geral. Mas a gente também está inserido dentro dessa sociedade que morre de doenças de alimentação e de estilo de vida. Que eles chamam de doenças de sociedade. O que é uma loucura, né? A gente não deveria ficar doente por causa da sociedade, mas a gente fica. E aqui, no Rio de Janeiro, vocês têm, ainda que lidar com uma série de questões específicas, né? Porque cada lugar é um lugar, né? Eu estive dando palestra em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. É uma cidade pequenininha. O SUS lá é todo baseado em estratégia de medicina da família e comunidade. Então, são só unidades de família. E eles falam, eles batem na porta, conhecem todo mundo pelo nome, batem na porta e vão casa a casa de todo mundo. Eu falo, cara, que coisa mais linda. E você vê os relatos, né? E os relatos dos profissionais de saúde, o nível de proximidade que eles têm com a comunidade é muito grande. Mas é Nova Petrópolis, né? Rio de Janeiro. Então, vocês vão ter os desafios de vocês aqui. Não tem outro jeito. E ninguém vai saber melhor como é do que você que está lá, né? Na frente do negócio, dando o melhor, né? Para fazer a comida, 10 horas de trabalho, ainda leva a galera na feira e tal e tal. E a minha provocação maior, eu acho, para o dia de hoje é essa, assim. Se você melhorar 1% por mês, isso é absolutamente revolucionário. Ou seja, ninguém está 12%, ninguém que está aqui provavelmente está 12% doente. Se você ficar 10% mais saudável no final de um ano, isso é uma virada de vida muito profunda de verdade. E 1% por mês não é radical. Você não precisa mudar a sua vida inteira. Você não precisa mudar de nome, de religião e morar em outro país. Mas não dá para fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Isso não dá. A gente tem que encontrar um meio do caminho aqui entre... Não vou mudar nada, porque senão é radical. E também vou mudar tudo. Não vou nem voltar mais para casa hoje. Já vou morar em outro lugar. Tem um meio do caminho e o meio do caminho não precisa ser grandes coisas. Se vocês hoje pegarem o que a gente conversou um pouquinho sobre sono e você der um passo no teu sono esse mês. Se você... A gente conversa de alimentação. Mesmo vocês que são núcleos e já estão, tipo, sabem tudo de nutrição. Você pensar, cara, com certeza tem um detalhe que dá para melhorar. Mesmo na dieta do melhor núcleo tem alguma coisinha que dá para melhorar. E aí você assumir isso para você e pensar, cara, você é o exemplo, entendeu? Como nutre, como médico, como médica, como psicólogo, vocês são o exemplo da saúde da comunidade. Então, ao mesmo tempo que o povo também está doente, está precisando de ajuda, a gente que é profissional de saúde também está doente, também está precisando de ajuda. Então, a gente tem que ficar saudável primeiro para isso poder transbordar da gente. O Caio fala um negócio desse, né? Como é que é que tem que transbordar o professor? Fala aí, como é que é o negócio? Eu sempre me confundo. Não, é porque eu uma vez ouvi o meu professor falando que um bom professor, ele é antes de qualquer coisa, um aluno tão bom, que estuda tanto, absorve tanto, tem tanto conteúdo dentro dele que aos poucos aquilo começa a transbordar naturalmente. E esse transbordar é quando você passa o conhecimento para frente. A nossa intenção aqui não é simplesmente que vocês peguem essa informação e só repassem para frente, sem internalizar, sem isso estar vivo dentro de vocês. Porque senão a gente nem sabe passar. Por isso que hoje em dia a gente vê muito profissional passando informação e isso não se converte em sabedoria nem para o próprio profissional e muito menos para o outro. Não tem experiência envolvida naquilo. E isso serve para o amor, isso serve para a amizade, isso serve para tudo, né? Você só consegue dar para o outro aquilo que está transbordando, porque senão começa a faltar em você. E aí é o que a gente acaba tendo, né? Uma rede de saúde com um monte de profissional que cuida sem ser cuidado e doentes também. E aí é o que a gente acaba tendo. E aí é o que a gente acaba tendo para a sua prática. Eu, eu, tá ficadinha escrita, né? Eu era antes, no curso, e aí no final da semana eu fiz a mãe. Tudo bem, eu quase vou passar aqui com o seu cliente, mas primeiro você. Primeiro eu. É a minha. E eu gosto muito de fazer essa reflexão um pouco, realmente, porque eu estou confundando, eu acho incrível a minha. Mas, e eu, porque muitas pessoas já aprendiam a tomar isso, eu vou ter passado aqui com a minha prática. É porque muitas pessoas já aprendiam. Eu falo a minha experiência e eu sei, então eu acho muito difícil me sentar na minha prática. Porque é isso que eu não vou ter passado. Eu vou ter passado aqui com a minha prática. Não, 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 não. Não, não, não. Maravilhoso. É o que a gente chama de sintropia, né? Sintropia é quando a gente está fazendo, existe hoje em dia, por exemplo, a agricultura sintrópica, né? É quando você está tirando do solo, mas nesse processo você dá para o solo mais do que tira. É um tipo de agricultura que não é uma cultura extrativista, que é o que a gente chama de entropia. Que você está tirando e aí a gente depois tem que ficar compensando com suplementos, né? No caso, assim, né? Por exemplo, no caso do solo, tá? Falando de agricultura mesmo. Tem muitas vezes que a gente planta uma fileira de alface. Se eu plantar só alface nessa fileira aqui de solo, ele vai extrair tudo que o alface tira e não vai botar nada que o alface não bota. Então, em algum momento ele vai ficar saturado de alguma coisa e deficiente de outra coisa. E a gente tem que ficar compensando isso. Quando a gente faz agricultura sintrópica, por exemplo, que é um método de agrofloresta, de permacultura, é quando a gente cria um sistema que o sistema se auto-nutre, né? Você consegue botar mais do que tira. E aí você pode tirar. Você pode sempre estar tirando do que você está botando. Então, tira e a gente vai botando e vai se nutrindo com um aspecto, inclusive, de crescimento. Não é nem só de estabilidade. A estabilidade é maravilhosa, mas é como um âmbito, uma vontade de aprimoramento. E a gente fala isso também, por exemplo, com esse sistema dos quatro pilares que a gente traz. Às vezes, um pilar, ele até dá uma cambaleada, mas se você tiver os outros bem sustentados, você vai bem. Por exemplo, ontem eu dormi tarde pra caramba. Mas eu estou, de certa forma, me mantendo ali. E eu sei que eu vou voltar de novo. Eu não posso começar a quebrar as pernas dos meus quatro pilares todos, entendeu? A gente está sempre em movimento, está sempre nesse jogo. E saber jogar é importante. Não é querer ser duro, ser rígido demais. Porque a vida é movimento, a vida tem fluidez. A gente tem que saber ter essa fluidez. Mas, achar o ponto do tipo assim, cara, consigo ceder aqui porque o resto está suportando, está sustentando. Não dá pra eu querer sustento onde não tem, né? Eu tenho toda essa pergunta que a gente não tá falando. Não tem como se eu fazer uma questão de fórum. Não tem como se eu fazer uma coisa mais interessante. Mas é uma dessas caminhões. Essa gente tem que ver esse tipo de fórum que parece com isso. Então, eu sou um tipo de fórum que tem que fazer um tipo de fórum. A gente trabalha no fórum. A gente trabalha em uma noite que faz o fórum. E a rodinha dela, você tem que segurar alguma coisa. E aí, como a gente quer fazer como a gente consegue minimizar isso em uma situação? Eu acho que o primeiro passo para mim nessa questão, a pergunta dela foi, para a galera que está em casa, e a galera que trabalha de noite, vigia noturno, a galera que faz plantão, acho que tem duas partes dessa resposta que são importantes, a primeira é, pessoas que têm trabalho noturno têm a tendência a adoecer mais, ponto, então essas pessoas, elas deveriam, a gente deveria mudar o sistema de uma maneira que elas não ficassem simplesmente isoladas disso a noite inteira, ou tivessem benefícios por isso, de insalubridade, por exemplo, porque efetivamente a pessoa que faz trabalho noturno, ela tem uma chance maior de desenvolver câncer, por exemplo, tá, então é um trabalho que faz mal para o ser humano porque a gente não é um bicho notívago, então a gente entender daí já é um bom início. O que o Ayurveda fala, né, se a pessoa, ela trabalha de noite, ela deveria compensar durante o dia, então ela começa a habitar um fluxo diferente de vida, e ela precisa se permitir fazer isso durante o dia, você quer ver um exemplo que chega para mim mais do que o dia noturno? É mãe, né, você acabou de dar a luz, primeiro ano, pelo menos seis meses, se você está amamentando e tudo mais, você dorme picado. E aí qual é a recomendação que a gente costuma dar, né, oficialmente? É, o filho está dormindo, você dorme, o filho está acordado, você está acordado. É toda mãe que consegue fazer isso? Não é, né, então ela fala, calma aí, mas aí eu não consigo. O problema é, se... Lógico, médico, tipo, você deveria estar acordado quando você for acordado e dormir quando ele está dormindo, porque aí você maximiza as suas horas de sono. Agora, se você bota um elemento social em cima disso, você fala, ah, não, tudo, mas você tem que trabalhar, aí a conta quebra. E não tem, tipo, ah, então toma tribulos terrestres que você vai descansar, você não vai descansar, entendeu? O vigia noturno ou o plantonista, ele deve... E aí A gente dormindo três horas e trabalhando durante o dia também, porque ela tem que ter dois empregos para pagar as contas. Porque aí é mais um problemão, entendeu? Você fica, bota a pessoa muito contra a parede. Eu não sei como vocês trabalham isso, Rick, na prática. É exatamente isso. E aí forçar os outros pilares, né? Igual o Caio falou, puta, dormi mal, mas, pô, comi bem, né? O que acontece é, você consegue sustentar uma cadeira com três pernas, é melhor quatro, mas se uma tá falha, os outros você põe mais energia, porque eles vão precisar de mais energia para sustentar. E é isso, tem os trabalhos até com os shift workers e tudo. Mostra, cada, acho que a cada dez anos de trabalho invertido aumenta cinco por cento de risco de doenças cardiovasculares. Tudo tem, já mostra. Então, lógico, ah, é residente, tá dando plantão, não sei o quê. Vai, mas tenta aos poucos ir trocando, pegando diurno e tudo mais, mas vai compensando principalmente nos outros pilares. E tem uma amiga minha que fala, ah, você foi, passou dez anos para achar um mestre no Malaya, não sei o quê, chegou no mestre e falou, ah, qual que é o segredo da saúde e longevidade? Quando eu tenho fome, eu como, quando eu tenho sono, eu durmo, quando eu tenho sede, eu bebo. Assim. É que a gente desconectou de tudo isso, só que é simples. Tem que dormir, então, de dia, tentar repor o processo e nos outros fortaleça muito os outros pilares. Eu acho que essa questão que o Ricardo trouxe é muito boa, porque o que não dá mesmo mesmo é para a pessoa ter o sono zoado, comer de qualquer jeito, não fazer atividade física e jogar a espiritualidade ou observação para o alto. Isso não dá. Dá para você sustentar uma cadeira com três pés. Tipo, um tripé, inclusive, é o que a gente usa para sustentar a câmera. A gente não bota só uma mesa, né? Tripé dá. Dois pés, já é mais difícil. O ser humano se sustenta em dois pés. Tem todo o sistema nervoso central ali complicado. É para você ver, o corpo está sempre reencontrando o equilíbrio. Um pé, dá? Dá. Mas aí já é Círculo do Soleil. Aí você já está malabarista, entendeu? Mas dá? Também dá. Agora, nenhum pilar, aí não dá. Então, no momento que você está num contexto de vida, que você fala cara, nesse momento a minha alimentação não vai dar, Matheus, eu não dou conta. Eu vou comer porcaria mesmo. Cara, então dorme direito se amanhã já é falado, o movimento e o silêncio. Agora, se você jogar todos eles para o alto, é até difícil justificar, né? Aí eu não consigo comer direito porque eu não tenho tempo para cozinhar. Tudo bem, como é que está seu sono? Está ruim também porque eu tenho que ver sério até tarde. Tá bom. E o movimento? O movimento eu não faço porque eu sou sedentário. Tá bom. E meditação? Não, isso eu não tenho preguiça. Aí, meu irmão, vou fazer o quê? Cápsula? Não dá. Então, o bonito de serem quatro pilares é que vocês também têm um jogo de cintura. Tem época da vida que a gente dorme mal. Não tem jeito, entendeu? Então, eu vou fazer concurso, estou trabalhando muito, estou nervoso, vou casar. A pessoa está nervosa, vai dormir mal. Aí você vai entender. Cara, eu estou dormindo mal. Meu pilar do sono está zoado. O que eu faço agora? Cara, eu vou prestar atenção triplicado nos outros. Meu pilar da alimentação não está legal. Eu estou dormindo bem? Não. Pô, sinal de alerta. Estou em duas pernas só. Como é que eu estou de atividade física? Não faço há três anos de atividade física. Que negócio está complicando aí para o seu lado, entendeu? Então, essa conscientização que a gente traz, eu acho que tem muito disso. Você tem que ter autonomia também para decidir. Ninguém é obrigado, entendeu? Isso aqui não é religião. Você tem que fazer porque você tem que também. Aquilo ali também tem que. Você não tem que nada, mas assim, para e observa. A tua alimentação está zoada. Você perde chance de ficar improvisando muito. Começar a zoar muito, você não vai ficar de pé. Você vai tomar uma lambada. Vai tombar no chão. Então, é mais por aí. Nosso objetivo é bem na linha do que o Caio falou. É poder trazer para vocês nutrição para encher você, para você poder transbordar. E aí, você transbordando, quem sabe você não leva um pouquinho disso para a sua saúde, para a saúde da sua família e para os seus pacientes. Bom, obrigado pela presença de vocês hoje. Amanhã de manhã às nove a gente está de volta para mandar abraço nos outros pilares. Então, descansem e a gente se vê aqui amanhã de manhã. Ah, vamos! Vamos, sim. É, vou desligar. Calma aí, Caião. Deixa eu dar... Galera, obrigado pela presença de vocês aí que estavam acompanhando no YouTube. E a gente se vê amanhã às nove da manhã. Tá bom? Beijos e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.